Senhoras e senhores, Bom dia! Em nome da Agência Nacional de Energia Elétrica, damos as boas-vindas a todos e iniciamos neste momento as atividades do terceiro seminário do Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, GGT, que tem como objetivo informar sobre a expansão do sistema GGT e a troca de experiências entre os agentes setoriais, órgãos de pesquisa e outros órgãos correlatos com a temática, além de buscar aprimoramentos e novas possibilidades para a expansão da fiscalização remota da transmissão com o uso de ferramentas geoespaciais. O sistema tem por objetivo fornecer de forma automática informações gerenciais acerca da situação de limpeza das faixas de segurança de todas as linhas de transmissão do país. Para isso, a solução realiza os cruzamentos de informações obtidas a partir do processamento digital de imagens de satélites com as fornecidas mensalmente pelas próprias concessionárias de transmissão, além das evidências produzidas por meio do aplicativo mobile. Neste momento, convidamos para dar as boas-vindas a todos o Sr. Rodrigo Limpe, Diretor da ANEL, o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Giacomo Bassi, e a Superintendente Adjunta, Jaqueline Godoy. Com a palavra, o Diretor da ANEL, Rodrigo Limpe. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação grande para a gente receber todos vocês aqui. Vocês que já estão aqui, a fila que já está entrando ali, que está ali fora se cadastrando, a gente vê a importância do tema e a importância de eventos como esse, em que temos a oportunidade de discutir e ouvir o setor. Antes, queria aproveitar e cumprimentar, primeiramente, aqui os colegas de mesa, Superintendente Giacomo, Superintendente Adjunta, Jaqueline, Superintendente Leonardo, de Transmissão, que está aqui, todos os servidores da agência, cumprimentar os representantes da ANA, que também estão presentes, do ICMBio, do IBAMA, Corpo de Bombeiros, do CNPq, do INPE, que é um grande parceiro nesse projeto que temos aqui, de monitoramento e da geoespecialização das instalações de transmissão, também o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que também é um grande parceiro nesse processo, principalmente após a regulamentação do tema, pela Resolução Normativa 861-2019, que eu tive o prazer de ser o relator, e foi muito bem conduzida pela Superintendência de Regulação da Transmissão, em que a gente normatizou a informação, a prestação de informação pelos agentes para a agência, estabelecendo prazos, forma de informação, naturalmente, cumprimentar todos os representantes de empresas aqui presentes, que, na verdade, é o principal público aqui do evento, que tem muito a contribuir, trazendo propostas, contribuições, relatando dificuldades, que certamente contribuem muito para que a gente possa fazer esse monitoramento a partir das informações georreferenciadas das instalações. Queria também aproveitar para parabenizar a Superintendência pela iniciativa do seminário. A ANEL tem como principal pilar para a construção dos regulamentos, das formas de fiscalização, o diálogo. O diálogo, quando eu falo diálogo, eu falo diálogo com todos os segmentos da sociedade, agentes do setor, órgãos de pesquisa, todos os órgãos setoriais envolvidos no tema. E temas como esse, em que vamos apresentar um pouco o andamento do GGT, que é o Sistema de Gestão Geoespacializada da Transmissão, mas, principalmente, ouvir também. Ouvir o Operador Nacional, ouvir o INPE, ouvir a Academia, temos representantes de universidades aqui hoje, especificamente a UFMG. Sem dúvida, isso aprimora muito o nosso processo de fiscalização, que já temos observado ótimos resultados, desde que começamos a implantar a fiscalização através do monitoramento de instalações georreferenciadas. Apenas trazer um dado referente a 2018 e 2019, a comparação, em 2019, a gente teve um aumento de 49% dos focos de calor, que gera uma probabilidade maior de desligamento por queimadas. De fato, infelizmente, tivemos um número de desligamentos maior em 2019 do que em 2018, da ordem de 38%. Mas, quando a gente pega aquelas linhas monitoradas pelo GGT e as não monitoradas pelo GGT, a gente vê um desempenho muito melhor daquelas linhas que foram monitoradas. Naquelas linhas que não foram monitoradas, esse aumento dos desligamentos, ele foi superior a 48%, enquanto nas linhas monitoradas, foi de 15%. E estamos trabalhando, e quando a gente pega tendências ao longo dos últimos anos, a gente observa uma queda grande em desligamento de linha por questões de queimadas. Isso muito fruto do nosso trabalho de monitoramento através das instalações georreferenciadas do sistema de transmissão. Então, após falar isso, queria apenas desejar novamente boas-vindas a todos e um ótimo evento a todos. Muito obrigado. Com a palavra, a superintendente adjunta, Jaqueline Godoy. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer a participação de todos. A gente ficou muito feliz em ver que a demonstração de interesse de todos os envolvidos em vir participar do seminário, em vir dividir com a gente as dúvidas e as melhorias que a gente pode ter também para esse nosso sistema geoespacializado da transmissão. A gente sabe que tem alguns pontos que precisam ser melhorados, ele precisa ser expandido, como o Dr. Limpe já disse aqui, as linhas que são monitoradas, elas apresentam o melhor resultado, então, a tendência é a gente começar a monitorar mais linhas para que o serviço de transmissão tenha um desempenho melhor no nosso país. Obrigada a todos para a gente ter essa oportunidade de melhorias e apresentar as práticas e os resultados que estamos tendo nesse sistema. Obrigada. Com a palavra, o Superintendente de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, Giacomo Bassi. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença do diretor Limpe, por estar aqui conosco nessa abertura. Agradecer muito também a presença de todos, concessionários de transmissão em todos os órgãos já mencionados pelo diretor Limpe. o Limpe, mais uma vez, estamos juntos nesse terceiro seminário. Reuniões frequentes temos tido, já tivemos esse ano, inclusive, porque novas ferramentas precisam ser desenvolvidas. O 2017 foi só um pontapé, mas cada ano a gente vai aprimorando esse sistema. Já temos excelentes resultados já alcançados pós-2017. O Eduardo, daqui a pouco, vai fazer uma apresentação, tem um gráfico que resume tudo isso, como que ano a ano, mesmo considerando a quantidade de focos de incêndios, o desempenho do sistema de transmissão, em caso específico, por cilamento de queimadas, mesmo assim, continua a reduzir. Isso é bom para todo mundo. O diretor-geral nos demandou uma avaliação sobre o desempenho das concessionárias de transmissão, como um todo, estamos preparando. Eu, particularmente, fico muito satisfeito de ver que ano a ano o desempenho vem melhorado. Então, isso é fruto de um trabalho conjunto, não apenas a gente tem via GGT o monitoramento, mas temos outros instrumentos já consolidados em norma, que é o plano de resultados, que também tem surtido efeitos positivos. Temos, hoje em dia, no atual ciclo, 80 planos de resultados em andamento com diversas concessionárias de transmissão. e o desempenho ano a ano, seja o plano de resultados, não consideramos apenas queimados, mas qualquer tipo de desligamento. E, mesmo assim, as concessionárias têm mostrado ainda resultados melhores. Eu fico muito satisfeito com isso. A gente procurou também, nesse seminário, colocar diversas perspectivas de apresentações de concessionárias como boas práticas para ter os melhores resultados para o desligamento de transmissão. O pessoal do INPE vai mostrar algumas ferramentas, o pessoal do INS, algumas, como eles tinham, as informações, algumas questões dos critérios de análise dos desligamentos, que é um fator que o Eduardo vai mencionar que é importantíssimo. A gente vai procurar ser bem rigoroso com relação ao tempo das apresentações para que a gente explore bastante o debate, fiquem bem à vontade para perguntar, tirar muitas dúvidas, que, eventualmente, a grande maioria aqui são as pessoas que estão trabalhando diretamente no sistema, então, não só podem ter dúvidas, mas também contribuições daquilo que pode estar mais operacional, de forma a estar mais eficiente o sistema, fiquem bem à vontade. A gente vai, então, procurar respeitar bastante os horários de forma que não seja apenas positivo, mas que deixe aberto para a participação de todos. se por acaso atrasarmos, a gente também tem um critério de parcela variável, inclusive interna, para poder ser aplicado, mas, obviamente, se estourarmos o tempo, entraremos com medida cautelar, pedindo o efeito à suspensão, até que tenha decisão administrativa. mas, então, com relação a desligamentos, não só por queimadas, ano a ano, a gente tem percebido que a trajetória tem sido decrescente, isso, eu trabalhei 10 anos na SRT, fico muito satisfeito também de ver como que o desempenho, as comunidades de transmissão têm comprado essa ideia, de não ficar, reagir apenas a processo punitivo, mas também ter trabalhos preventivos, isso é um ganho para todo mundo, temos cada vez mais instalações estratégicas no sistema e não tem jeito, a gente que também fiscaliza as condições de distribuição, é um universo totalmente diferente, mas determinadas linhas, se sair, pode causar uma confusão danada, então tem uma importância gigantesca. Então, sem maiores delongas para poder cumprir, são exatamente 9h15, e não atrasar em nada, damos dar o exemplo. Obrigado, então, pela participação de todos e que tenhamos bons debates para aprimorar cada vez mais os nossos trabalhos, nossos, não só a ANEL, como o de vocês também. Obrigado. Neste momento, desface a mesa de abertura. Agradecemos o diretor Rodrigo Limpe, o superintendente Giacomo Bassi e a superintendente adjunta Jaqueline Godoy e os convidamos a ocuparem seus assentos no auditório para assistirmos a palestra de abertura. Reforçamos o pedido de compreensão de todos para a observância estrita do tempo previamente estipulado, tendo em vista a ampla agenda prevista para o dia de hoje. Neste momento, convidamos para fazer a palestra de abertura sobre o comparativo da indisponibilidade das linhas de transmissão por queimadas dentro e fora do GGT, Sr. Eduardo Martins, especialista em regulação da SFE. Bom dia. essa apresentação ela traz uma breve descrição de como a gente tratou os resultados durante esse período de implantação do GGT. Antes de começar a falar dos resultados, primeiro eu estava querendo abordar o que que motivou a implementação do GGT. a gente tinha um modelo de fiscalização onde o contrato de gestão da ANEL com o ministério, com os órgãos que nos controlavam, era com foco no número de TNs e AIs. Acontece que a correria para poder cumprir esses números não traziam os resultados, eles não mostravam, não refletiam no sistema como um todo uma melhoria de desempenho. E o objetivo da ANEL enquanto órgão regulador é exatamente fazer com que o sistema funcione de forma adequada, assim como os próprios agentes que integram a transmissão e o operador. então esse processo ele teve que passar por uma mudança de paradigmas onde a implementação da fiscalização responsiva ela fez com que a ANEL entrasse em parceria com os próprios agentes para poder tentar chegar aos resultados mais satisfatórios para a sociedade que era o que realmente importava. Então nesse contexto os termos de notificação e autos de infração eles seriam tratados de forma diferenciadas e em casos pontuais onde o principal foco é na gestão da informação. Utilizando a informação como foco a gente então buscou parcerias buscou trabalhar em parcerias que era a proposta da fiscalização responsiva e o primeiro parceiro que entrou nesse trabalho foi justamente o operador. O operador enviava mensalmente planilhas com a janela móvel de desligamentos onde internamente aqui a gente foi trabalhando a qualidade de dados e foi construindo uma base sólida até que haja uma integração mais plena com o próprio ONS. e como primeira apuração do primeiro envio que envolveu desde 2005 a gente tinha um determinado ranking que extrapolava por causas e a primeira colocada nessa estratificação que foi feita foram as indeterminadas. Ora, se o órgão regulador quer buscar fazer uma boa avaliação das causas dos desligamentos era importantíssimo primeiro a gente trabalhar a qualidade dos dados enviados pelos agentes ao operador por meio do CIPER. Então, o primeiro trabalho mais grosso que foi feito foi o tratamento dessas informações de forma que diminuíssem o número de indeterminadas. Existem casos que são realmente indeterminados mas uma boa parte podia ser melhor estudado e essa foi a primeira campanha mais pesada da ANEL junto aos agentes. Certo. Começou a trabalhar indeterminadas e aí sim começou a perceber que as queimadas foi ganhando destaque. Ela foi mudando de patamar de classificação onde ela perdeu onde ela inclusive em 2017 ela superou as indeterminadas ficou em segundo lugar e indeterminadas ficou em terceiro. Naquele ano por incrível que pareça descargas atmosféricas ficaram em primeiro. Mas ainda observa que em termos de qualidade de dados da informação ainda temos que melhorar muito ainda temos primeiro lugar como indeterminadas mas isso não tira a representatividade que as queimadas começou a tomar nessa posição. Para poder fazer um trabalho de forma a tentar adequar os procedimentos tanto de plano de melhorias quanto até mesmo junto ao INPE para poder fazer um monitoramento geoespacializado é que a gente fez a apuração dessas três áreas mais significativas onde aconteciam a maior quantidade de ligamentos por queimadas e em cima dessas três áreas foram definidas as 17 transmissoras e 79 linhas de transmissão naquele momento isso em 2017 no primeiro ano a gente viu um desligamento de 39% fora do GGT e 68% dentro das linhas que compunham o GGT mas a gente não pode fazer uma avaliação pura e simplesmente por esse dado porque existem outros fatores que influenciam nessa variação no ano seguinte 2018 para 2019 a gente teve acréscimo e isso não significa esse gráfico ele não representa necessariamente a efetividade das ações que a ANEL tem tomado e que os próprios agentes têm tomado para poder tentar mitigar esse problema a gente não pode dizer que os planos de resultados ou mesmo o monitoramento foi inadequado naquele ano 2018 2019 porque a gente pode observar que a variação da quantidade de desligamentos animais por queimadas onde 2017 teve uma concentração grande 2018 teve uma queda mas 2019 voltou a crescer não nos patamares de 2017 mas voltou a crescer e aí para confirmar essa causalidade a gente pode comparar a quantidade de focos de calor que a gente tem dos dados que a gente pega no site do INPE e os desligamentos por queimadas que vem do CIPER observa que a concentração de ambos está mais ou menos na mesma época do ano por volta do pico em setembro dos respectivos anos então acho que a melhor forma a gente ainda está estudando como vai ser esse indicador então esse gráfico aqui a gente pelo menos por enquanto entende que ele pode representar melhor do que aquela simples comparação da quantidade de desligamentos de um ano para o outro a linha cinza ela é um indicador total o que que é esse indicador a gente tentou ponderar quantidades de desligamentos em função dos focos então a gente fez uma relação da quantidade de desligamentos em função dos focos multiplicou por mil para poder chegar num patamar numa quantidade que pudesse ser mensurável então se a gente avaliar quantidades de desligamentos por foco a gente observa que em 2016 para 2017 houve um aumento de foco houve uma proporção maior ainda da quantidade de desligamentos mas uma vez que a SFE começou a atuar em parceria com os agentes o sistema começou a responder de uma forma mais adequada fazendo com que esses desligamentos essa proporção de desligamentos caísse em 2018 mas mesmo em 2019 com a quantidade de desligamento de focos ter aumentado e os focos terem aumentado também a gente percebe que por essa curva o aumento dos desligamentos não foi na mesma proporção dos focos o que são essas linhas as barras laranja e azul é essa mesma composição desse indicador total só que desmembrado em linhas que estão dentro e fora do GGT a gente observa outra coisa interessante também nessa avaliação é que as linhas que estão dentro do GGT elas têm sido cada vez menos responsáveis pela quantidade de desligamentos que tem acontecido no setor e finalmente para que a gente tenha conseguido chegar nesse resultado e até mesmo para poder reforçar os próximos passos é imprescindível que a gente tenha a parceria dos agentes na qualidade dos dados não só do NS que envia para a gente as informações do CIPER como principalmente dos próprios agentes na hora que eles forem fazer os seus cadastros na futura BDIT com a proposta de expansão desse processo é isso agradecemos o senhor Eduardo e convidamos neste momento a senhora Stephanie Siqueira estagiária da SFE para sua apresentação medidas operacionais do sistema GGT primeiramente bom dia eu vou tratar agora sobre medidas operacionais no sistema GGT inicialmente eu vou falar uma visão geral do que acontece aqui dentro da ANEL inicialmente é enviado o XML pelas empresas relacionadas ao cronograma de inspeção em seguida ele passa por um sistema de gestão que seria o DUDO em seguida é feita uma análise vendo se os agentes fizeram o envio correto ou se tem alguma inadimplência onde a gente passa pela questão do envio de alertas solicitação de justificativa ou envio de ofícios dentro do GGT se tiver tudo ok e for tudo enviado corretamente ocorre o carregamento dos dados e a gestão e o envio de alertas espaciais em seguida eu vou destrinchando cada etapa daqui para que vocês possam entender melhor atualmente a gente fazia esse carregamento a gente recebia o dado pelo DUTO recebia o XML e fazia o carregamento dos dados manualmente tanto que dentro do próprio site do GGT você poderia ver o histórico ver quem enviou a data e o procedimento do arquivo que foi enviado atualmente dentro da aba de gerenciamento já existe um plano de inspeção de limpeza onde pode ser consultado esse envio do XML de vocês através do web service onde você pode escolher um mês de referência que foi feito o envio e realizar a análise do arquivo que foi enviado por vocês agora eu vou falar um pouco do DUTO onde é feito esse envio no ofício circular que foi enviado o ofício circular número 3 de 2017 as concessionárias deveriam enviar para a gente mensalmente esses arquivos onde elas deveriam mostrar as inspeções de limpeza e esse arquivo deve ser enviado atualmente todo dia até o dia 20 de cada mês o que seria esse DUTO porque muita gente aqui está familiarizada e outros não mas o que seria esse DUTO esse DUTO é uma forma de comunicação entre a NEO e os agentes onde vocês podem enviar os arquivos para a gente e os arquivos devem obedecer a uma série de padrões estabelecidos atualmente existe atualmente existe um manual onde os agentes podem realizar tirar qualquer dúvida eu vou falar de algumas dúvidas que teve no ano anterior também em seguida assim que a gente recebe os arquivos a gente tem um painel onde a gente consegue ver se os agentes estão inadimplentes se houve um envio e a gente também recebe um envio de e-mails falando se teve algum problema no envio de vocês os alertas o que são esses alertas inicialmente esses alertas inicialmente é um para mostrar para vocês que vocês devem ter atenção ou tomar ação corretiva em cima daquele arquivo que foi enviado por vocês a gente dá o prazo de até cinco dias úteis para a empresa realizar o envio caso tenha algum problema nesse envio desse documento enviado essa redação do alerta atualmente ele é tratado por meio do que a gente recebe do duto e a gente faz um alerta específico para cada erro encontrado aqui eu coloquei um exemplo de um alerta onde a gente coloca inicialmente a numeração do alerta que é o assunto do e-mail a gente coloca a numeração do alerta e vamos supor que foi um erro de inadimplência inadimplência na planilha de acompanhamento de inspeção e o segundo é um segundo erro que pode ser encontrado que como eu falei anteriormente como tem uma regra se o arquivo estiver em desacordo com o que foi enviado aqui eu coloquei um exemplo do e-mail que é enviado atualmente a gente envia para os e-mails que estão cadastrados no duto e nesse e-mail normalmente a gente identifica a empresa identifica o mês de referência que foi enviado a gente também coloca a resolução normativa e a data que necessita ser enviado esse arquivo o segundo o segundo e-mail é o e-mail de desacordo onde a gente também identifica a empresa o mês de referência sendo que a gente também fala o erro e em anexo a gente coloca qual foi o erro encontrado dentro da planilha que foi enviada por vocês a gente também faz o mesmo procedimento do outro a gente coloca um identificando o ofício e a data que tem que ser reenviado o terceiro procedimento que está relacionado aos ofícios é quando a gente já fez esse envio dos alertas e mesmo depois de ter enviado a gente não tem uma resposta do agente com isso é enviado o ofício onde a gente estabelece o prazo similar ao anterior de cinco dias úteis e como eu falei anteriormente na resolução normativa tem um inciso que deixar de prestar informações solicitadas pela ANEL no prazo estabelecido ou seja a gente solicita que cumpram os prazos que são solicitados aqui eu coloquei um fluxograma onde ele mostra como funciona esse sistema de tudo que eu falei atualmente inicialmente ocorre o envio dos dados a gente vê se o agente está inadimplente ou adimplente ele estando inadimplente a gente faz aquele procedimento de envio do alerta não obtendo resposta a gente faz o procedimento de envio do ofício e se por isso ele também não responder ele pode passar por um processo positivo diferenciado da mesma forma que quando vocês enviam os dados para a gente os dados também não estão incompletos se os dados estiverem completos o agente está adimplente não estando completo ele passa pelo mesmo procedimento que eu falei anteriormente e juntando com o trabalho que a gente fez ano passado houve bastante dúvidas porque teve entrada de agentes novos pessoas que não entendiam como funcionava o sistema então agora eu vou falar um pouco sobre as dúvidas que a gente teve frequentemente no ano passado inicialmente inicialmente é como eu faço acesso ao duto net se você já possui um cadastro dentro da base da anel você pode utilizar o seu usuário e sua senha que você tem no duto caso você não tenha esse acesso você pode pedir um credenciamento através de correspondência a endereço desse jeito dentro do manual tem quais são os dados que você tem que enviar para solicitar esse acesso ao duto em relação a dúvidas frequentes porque o que seria esse mês de competência que eu falei aqui esse mês de competência o que seria vocês enviam o dado de fevereiro mas os dados consolidados ou seja o dado que você vai enviar é em relação ao mês de janeiro e como eu falei esse arquivo também como ele deve oferecer um padrão ele deve constar no nome do arquivo em relação a esse mês de competência o mês que deve começar de 01 a 12 do tipo numérico do tamanho 12 o ano em relação ao mês de competência que foi realizado aquele envio daquele arquivo e do tamanho 4 tipo numérico outra dúvida que a gente tem também é enviar o arquivo está tudo ok às vezes a gente tem um problema porque vocês enviam o arquivo a gente faz a verificação e a validação dos dados em seguida e dentro dessa pode ter algum problema dentro desse processamento que como eu falei a gente recebe o e-mail e reenvia para vocês através de um alerta e caso eu tenha tido um problema no meu arquivo como eu devo mandar ele de forma correta você deve somar dentro desse S001 somar 1 dentro desse valor então se você enviar o primeiro arquivo errado você soma 1 S002 vamos supor que o segundo arquivo também esteja errado S003 e com isso finalizo minha apresentação muito obrigada agradecemos a senhora Stephanie por sua apresentação peço por gentileza que permaneça conosco no palco para a sessão de perguntas e para moderar esta parte convidamos ao palco a senhora Erika Nascimento especialista em regulação da SFE convidamos também o palestrante senhor Eduardo Martins para compor a mesa com a palavra senhora Erika Nascimento especialista em regulação da SFE bom dia a todos essa primeira parte esse painel aí da ANEL em específico foi para mostrar os resultados que a gente teve ao longo desses anos na verdade desde 2017 então no quarto ano 2017 foi a reunião e depois a gente começou com os seminários e o objetivo também da apresentação da Stephanie foi demonstrar os erros frequentes que a gente recebe de arquivos a nossa nossa comunicação também com os agentes a gente sempre que percebe a gente já envia o alerta e alguns transformam aquele alerta eles geralmente respondem uma empresa ou outra que demora a responder um ponto assim que eu gostaria de colocar aqui de repente tem muitas respostas que são ah eu entrei de férias não tinha ninguém para me substituir isso não é justificativa isso está constando como inadimplência atrasou mesmo que no mês seguinte você seja adimplente está constando como inadimplência e isso está sendo monitorado e depois no final do ano a gente faz uma nota técnica e passa para a construção da agenda do ano seguinte de fiscalização em casos tem uma empresa os dados de inadimplência eles estão abertos todos os agentes têm acesso esse ano a gente ainda está no grupo dos 17 mas como a Jaqueline colocou com a resolução aí ano que vem a tendência é que as empresas aumente o número de empresas monitoradas e vai aumentar também vai também ser incluído outros níveis de tensão então não vão ser só as de 500 para cima queria saber agora vou abrir perguntas tanto para a Stephanie quanto para o Dudu para a gente ter esse feedback de vocês está tudo bem então tem pergunta bom dia meu nome é Marcos Dias trabalho na empresa Taísa eu queria saber da Stephanie se com a maturidade do GGT a gente já está há 3 anos trabalhando com o GGT se o envio dessa planilha vai chegar a um período que ele vai ser descontinuado porque são as mesmas informações que nós coletamos em campo nós estamos repassando para uma planilha para enviar para o Doutor Net atualmente esse envio como ele era feito pelo Duto a única mudança que a gente teve dentro do processo é que agora ele está feito diretamente pelo INPE então na minha opinião não vai ocorrer esse tipo de descontinuidade porque a única mudança que teve é que o carregamento não está sendo mais feito manual está sendo feito diretamente no INPE da planilha só complementando a resposta da Stephanie como já foi dado o comando de fiscalização por meio de ofício esse envio dos arquivos são obrigatórios mensalmente mesmo que não haja alteração de um mês para o outro e se não mandar aparece como inadimplente e essa informação ela vai subsidiar a agenda do ano que vem bom dia Marcos da Isacetep duas perguntinhas após o envio vocês tem essa confirmação se todos os dados realmente estão corretos e se tiver alguma coisa equivocada vocês mandam um e-mail avisando sobre o que é esse desvio e quando está tudo certo também tem uma confirmação direto no doutonete ou seja para o e-mail e a outra questão a inadimplência ela é mensal caso eu deixe de enviar um mês e o seguinte eu envie fica a inadimplência do mês anterior a segunda pergunta que você falou você continua inadimplente como ela já tinha dito anteriormente se você enviou o arquivo do mês de janeiro não enviou fevereiro enviou março você continua inadimplente porque tem um arquivo seu que não foi enviado a gente não teve esse recebimento e como eu disse anteriormente a cada dia 20 o arquivo deve ser enviado e a primeira pergunta é sobre os alertas né é sobre a confirmação então com agora essa funcionalidade de automaticamente quando vocês colocam vamos supor que você mande o dado hoje né porque amanhã é dia 20 então até amanhã vocês podem enviar quem enviou o dado hoje às 8 horas da noite tem uma rotina de processamento aqui na sustentação da ANEL e aí no dia seguinte essa informação já vai estar disponível para vocês então vocês podem consultar pelo GGT né todas as empresas aqui tem um um login sem no caso da Isacetep é o Jailo que está ali e com essa alteração que teve não existe mais essa aba de histórico agora é só de consulta web então você clica lá você escolhe o mês de referência que você enviou e você consegue ver se o arquivo foi processado corretamente bom dia Henrique STN a gente faz o planejamento do ano e manda agora né e esse planejamento ele fica um pouco defasado em relação ao início que vocês esperam mas nós fazemos o início baseado na clima da nossa região e ficam alertas em todos os nossos das nossas torres eu tenho deixado o alerta e não tenho feito nada e preencho conforme eu vou fazendo a inspeção e depois a poda é isso mesmo? é isso mesmo mas só para para como é que é aquele negócio quando você fala as cenas dos próximos capítulos a próxima apresentação é justamente uma análise que foi feita porque como o Henrique falou não só o Henrique mas vários agentes telefona manda um e-mail e aí eu vou tomando nota tudo que vocês vão falando eu estou anotando e é para subsidiar o seminário do ano seguinte o que acontece a próxima a spoiler lembrei a próxima apresentação é justamente isso a gente encomendou um estudo para o INPE para a gente definir quais são as melhores épocas de inspeção e poda baseado em uma climatologia de um histórico desde 1980 é a próxima próxima apresentação então agora as justificativas vão ficar mais complicadas de vocês fazerem ah não vou fazer agora vou enrolar ou atrasar então enfim isso aí é a próxima apresentação tá bom mais alguém? Bom dia Erika hoje o que é da Chess aqui no próprio do TUNET tem uma a possibilidade de você verificar o envio do dado ele informa automaticamente mas a questão do processamento fica lá em processamento a gente não não tem a foi o que a gente vê na ferramenta a gente não consegue observar isso no TUNET no TUNET então quando fica algum arquivo parado porque assim por exemplo eu tenho acesso ao espelho do TUNET tá é um como se fosse um Power BI aqui é Report Serving que é o negócio mas enfim é um espelho e aí esse espelho ele mostra pra gente como é que tá o envio de dados até ontem oito empresas tinham mandado eu tô acompanhando e aí eu entro em contato automaticamente com o pessoal da sustentação eu pergunto tem algum arquivo parado aí no duto ele já processa manualmente se tem alguma coisa porque é tudo automático mas por algum motivo tem alguns que ficam parados no duto mesmo eu já eu já entro em contato com o pessoal da sustentação e aí eles já processam e aí vocês já podem consultar lá no GGT esse negócio de processamento você não precisa se preocupar não caso vocês tenham algum problema a Erika não tá aparecendo pra mim entra em contato pra mim ou pra Stephanie a gente vai estar sempre resolvendo uma outra questão é a seguinte vira e mexe a gente tá tendo problema no envio do XML não sei a parte informática lá da empresa não sei qual questão vocês não tinham como disponibilizar um gerador de XML próprio eu acho que no próprio Excel não tem um tal de Sabar Como acho que tem olha dá um conversado com o pessoal das outras empresas que tá tranquilo pras outras empresas é porque dentro do manual mesmo ele coloca todas as instruções de envio que deve ser feito todas as empresas que mandam algumas dúvidas relacionadas a isso eu sempre mando um manual que é pra ficar ciente tipo assim das normas que tem que ser obedecida pra esse envio dentro do duto porque essa questão de envio e tudo algumas empresas estavam errando coisas básicas como tipo assim o ano de competência o que tinha que ser enviado então esse manual eu tô enviando pra isso se tem troca ou se formate diferente ele saber qual procedimento ele deve fazer bom dia meu nome é Isair Isacetep parabéns as apresentações e a pergunta é pra Stephanie você mencionou que geralmente quando há um erro faça um alerta e manda esse alerta para as empresas no manual consta o erro e consta possíveis soluções para esse erro eu acho que seria um facilitador para as concessionárias Obrigado Normalmente quando é contestado esse erro a gente já vê qual que é o erro e normalmente a gente já manda alguma instrução ou manda até mesmo o manual porque às vezes o erro tá dentro do manual então tipo assim quando a gente vê o erro que é um erro mais básico a gente já manda e fala o que tem que fazer quando é um erro que é uma coisa que você tem que ter conhecimento do procedimento que tem que ser feito no manual eu envio o manual e falo olha o erro que foi concedido tá dentro do manual se puder ler e realizar as instruções aqui queria fazer uma pergunta para o Eduardo primeiro parabenizar pelas apresentações mas principalmente pelos resultados a gente quando vê um trabalho que desenvolveu de forma tão espetacular e ele percebe que o resultado dele é tão importante para o sistema e bom é só dar os parabéns mesmo fazer minha pergunta a gente viu lá você mostrou uma proporção dos desligamentos das linhas que estão participando do GGT e das que não estão participando do GGT eu queria perguntar primeiramente qual é essa proporção se você pode dizer qual é a proporção em quilômetros de linha ou seja do total de linhas do Brasil quantos por cento participam se não tiver em quilômetros pode ser em quantidade de empresas ou de empreendimentos e nessa perspectiva dado essa resposta a gente prevê aí com a BBT que nós vamos ter cada vez mais quilômetros de linha participantes do GGT e aí se a gente já está se preparando para que esse número cresça de forma vamos dizer assim aos próximos anos e que a gente talvez tenha alguma modificação na sistemática ou no modelo para encaminhamento dos dados ou recebimento dos dados pelo ONS já dá um como diz um spoiler do que a gente já está se preparando aí para o que vai vir com a BBT Obrigado pelos comentários e pela pergunta todo mundo aqui direcionando pergunta para a Stephanie eu já estava me sentindo desprestigiado aqui assim aquele primeiro grupo de linhas que foram constados no projeto do GGT eles levavam em consideração o fato de serem 500 KV e que eles tinham eram recordistas de desligamentos naquela época então se a gente comparar essa quantidade ela é fácil de levantar eu não tenho a informação aqui mas ela é levando em consideração que ali só tem um grupo de 17 empresas agora com o seccionamento são 80 linhas mas em termos de quilometragem não alterou a gente compara com todo o restante do país dentro da rede básica desligamentos por queimadas em linhas de transmissão o comparativo é daquele grupo para o resto de todo o sistema com números é que eu não tenho de imediato aqui mas isso é fácil fácil de levantar sobre a expansão do projeto uma das razões da gente ter elaborado esse seminário e apresentado esses resultados era para poder consolidar mostrar que o trabalho está em um ritmo de consolidação e que a BDIT ela é justamente uma boa base para que esse projeto seja estendido a todas as outras linhas e a gente está em conversa com o INPE nessa evolução dessa conversa para esse ano já é para preparar o sistema para que trate todo esse conjunto de linhas todo esse todo esse mundo que ainda não está lá dentro e que fica relegado a um segundo plano de uma análise nossa é isso eu queria só complementar também a importância da BDIT a importância dessa resolução pela primeira vez desde que eu comecei a trabalhar com transmissão isso desde do grande blackout lá de 2013 a gente vai ter a oportunidade de ter espacializada a transmissão no Brasil eu acho que isso é um ganho para todo mundo não só para a ANEL mas para o setor como um todo acho que os ganhos financeiros de trabalho vai ser enorme então assim a gente só tem a ganhar e aí ano que vem inclusive o evento vai crescer mais porque não vão ser só os G17 no grupo das 17 empresas mas aí a gente vai abrir para a transmissão inteira mais alguma pergunta eu queria fazer então uma pergunta para a Stephanie Stephanie assim qual a maior dificuldade que você encontra nas nas rotinas diárias que a gente tem para a gente tentar minimizar aqui junto com os agentes atualmente o que a gente está tendo mais problema é em relação à comunicação porque como no Duto a gente só tem um e-mail de um agente que é enviado de uma pessoa que envia como a Erika falou às vezes o agente entra de férias às vezes às vezes o agente não envia o agente envia não obtém resposta então seria bom se a gente tivesse mais de um e-mail para a gente solicitar essa resposta e enviar os alertas porque o e-mail corporativo todo mundo acessa como eu falei anteriormente pelo menos uma pessoa de backup eu acho que é viável para todas as empresas agradecemos a participação de todos neste painel convido a ocuparem seus lugares no auditório para acompanharmos o painel 2 e para abrir o painel monitoramento de queimadas convidamos o senhor José Guilherme Martins dos Santos pesquisador no monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais para a apresentação análise da climatologia de precipitação para a avaliação dos períodos de limpezas das linhas Bom dia a todos a ideia aqui é tentar responder para os usuários das concessionárias qual é o melhor período em que você qual o melhor período para você fazer a limpeza das linhas de transmissão então a apresentação ela tem praticamente três partes principais vou contextualizar a importância da precipitação como ela é obtida em seguida mostrei uma breve análise sobre a variação espaço-temporal da precipitação no que diz respeito a sua média mensal e espacial e por fim eu finalizo com o início e o fim da estação chuvosa que é um produto novo que é o produto de maior importância que nós temos aqui então falarei rapidamente sobre esse produto a descrição dele como o dado como é feito o tratamento desse dado e por fim eu mostro um resumo geral dos períodos que para responder o nosso questionamento bem a precipitação no Brasil ela é influenciada por diversos sistemas meteorológicos como é mostrado aqui nessa figura então nós temos zona de convergência intertropical zona de convergência do Atlântico Sul jato de baixos níveis linha de estabilidade complexos convectivos de mesoscala o que que são esses fenômenos esses fenômenos dependendo da época do ano eles podem intensificar ou não a chuva dependendo da região então como nós temos uma complexidade de sistemas meteorológicos nós temos como um principal como um grande desafio é a precipitação ela é influenciada por todos esses sistemas meteorológicos então dependendo da época do ano e dependendo do local você pode ter um aumento ou uma redução da precipitação assim como a combinação ou atuação apenas de um sistema pode alterar o regime de precipitação bem por incrível que pareça muitas pessoas não sabem o que que é uma precipitação precipitação nada mais é do que a quantidade um milímetro de chuva significa o quanto você tem de água numa área de um metro quadrado simplesmente isso então quando alguém fala olha choveu 20 milímetros em uma determinada local então seriam 20 milímetros numa área de um metro quadrado então a explicação é simples como você pode obter a precipitação por meio de plataforma de coleta de dados dados medidos à superfície e estimativas via satélite que é o que nós utilizamos bastante porque não é toda região do Brasil que é coberta por PCDs ou estações então nós fazemos uso das estimativas de satélite e essas estimativas de satélite você tem satélite de órbita polar e órbita geostacionária então dependendo do seu interesse você tem diferentes produtos de estimativa via satélite bem então o objetivo aqui é justamente identificar o mês ou os meses de início e fim da estação chuvosa para realizar a limpeza ao longo das linhas de transmissão uma vez que temos a interação de diferentes sistemas meteorológicos que podem aumentar ou diminuir a precipitação no Brasil bem como fazer esse estudo é um estudo relativamente simples de ser feito eu vou nós estamos fazendo uso das informações de estimativa de precipitação via satélite esse produto ele é combinado com dados de plataforma de coleta de dados e estações meteorológicas porque como é uma informação oriunda de um satélite você tem erros por questão de cobertura de nuvens então você corrige essas informações por meio de dados observados em superfície certo então eu estou usando o acumulado mensal no período de 20 anos de 2000 a 2019 e a precipitação ela é acumulada em milímetros por mês eu só somo todos os dias para um determinado mês nós utilizamos nesse trabalho nessa apresentação o produto chamado o Imerg é um produto da NASA que é uma estimativa de chuva via satélite combinado com o pluviômetro bem eu peguei as linhas de transmissões separei em cinco áreas chamei de área 1 área 2 área 3 área 4 área 5 então o que eu tenho é o mapa espacial de precipitação e eu fiz a sobreposição dessas regiões porque é a área que me interessa para fazer a análise porque não faz sentido eu pegar todo o Brasil apesar de que esse dado ele é global certo então eu faço o recorte nessas cinco áreas que são as minhas áreas de interesse então vamos lá a primeira parte que eu vou falar é sobre a distribuição média da chuva tanto espacial como temporal então o que nós temos aqui nós temos uma média mensal de precipitação em milímetros por mês está aqui a escala de 2000 a 2019 ou seja eu peguei o janeiro de 2000 janeiro de 2001 até janeiro de 2019 e fiz uma média para fevereiro até dezembro então eu tenho um panorama médio espacial da distribuição das chuvas e vocês a gente consegue notar que dependendo da época do ano você tem o tom mais roxo significa menos chuva e para o lado do alaranjado e vermelho mais chuva então se nós observarmos aqui no Brasil central dependendo da época do ano você tem condições mais secas por exemplo aqui 50 milímetros por mês se você divide por 30 que é o número médio de dias em cada mês você não tem nem 2 milímetros de chuva por dia na média então é uma quantidade muito pequena então isso aqui é mais o panorama geral que você tem porque você não pode simplesmente dizer olha o período que você tem que fazer a limpeza é no período sei lá abril e maio sendo que abril e maio pode ser chuvoso para uma região assim como não pode ser chuvoso para uma outra para uma outra região então isso aqui é só mais uma animação do que como é que é a distribuição espacial média da precipitação então normalmente normalmente não o período mais crítico é o período de junho julho e agosto que é o período mais seco principalmente no Brasil central então tem que ter um pouco mais de atenção nesse período e como é que é a distribuição temporal dessa chuva eu fiz a média espacial da área 1 2 até a área 5 então aqui eu mostrei a curva média mensal o que nós temos em comum o trimestre junho, julho e agosto é o período mais seco e o final do mês e o início do mês são os períodos mais chuvosos vamos assim dizer sendo que cada área tem um regime diferenciado de precipitação então isso aqui foi um panorama geral médio de como é a distribuição da precipitação ao longo das linhas de transmissão bem agora entrando mais na questão do início e fim da estação chuvosa tem um produto que eu estou ainda estudando que é esse aqui o Ray and Dry Season que foi um artigo que foi publicado em julho de 2019 então é um trabalho bem novo ele utiliza apenas a precipitação diária como é um produto acadêmico ele não está ainda operacional mas a ideia é nós colocarmos isso eu estou usado por isso então a ideia é nós colocarmos isso como operacional tá bom então nesse site aqui você tem vários vários testes e eu peguei um dos produtos lá que é a base de dados do Merra 2 que é um produto da NASA também que é uma combinação de simulações de modelos atmosféricos corrigidos com dados de precipitação o período que foi utilizado de 80 a 2018 aproximadamente 39 anos a resolução desse dado o pixel é de 50 km 50 km essa resolução depende do seu dado de entrada você pode ter dados de 5 km dados de 10 15 km então isso dependerá do seu input certo bem o que que é fornecido nós temos duas informações o início e o fim da estação chuvosa certo então a análise ela é feita nas 5 áreas e aqui é a referência do trabalho que foi publicado em 2019 o que foi que eu fiz eu peguei um ano em particular da estação chuvosa e o fim da estação chuvosa a escala aqui significa uns meses então dependendo da cor aqui você tem um mês associado fiz isso para o fim da estação chuvosa nesse primeiro exemplo aqui eu só vou considerar a área A1 o que foi que eu fiz eu simplesmente apliquei essa máscara aqui então eu tenho essa informação a mesma coisa para o fim da estação chuvosa mascarei esse dado só tenho isso e o que que eu vou fazer eu vou fazer uma contagem dos pixels porque o que eu tenho aqui são os meses então eu tenho meses de janeiro a dezembro bem o que foi que eu fiz para a área A1 eu contei quantos pixels estão associados ao mês de janeiro fevereiro até dezembro então no total aqui eu tenho 129 pixels ou seja eu tenho 129 pixels aqui distribuídos 36 em outubro 46 em novembro e 47 em dezembro isso foi feito para cada ano e por fim eu somei todos os janeiros até dezembro e calculei uma porcentagem simples isso foi feito para o início e para o fim da estação chuvosa por fim eu fiz uma tabela geral da frequência dos meses mais frequentes para o início da estação chuvosa então por exemplo para a área A1 ela inicia em dezembro pode iniciar em novembro ou em dezembro porque eu fui bem restritivo peguei os meses mais frequentes área A2 A3 e A4 o mês de outubro é onde inicia a estação chuvosa e na área A5 ela inicia em setembro e com relação ao fim da estação chuvosa para as áreas A1 e A4 é no mês de abril e para a área A5 no mês de março então eu estou sendo bem restritivo no que diz respeito ao início e fim da estação chuvosa eu fiz um pequeno resumo aqui por exemplo na área A1 a estação chuvosa ela pode começar em novembro e dezembro e vai até abril a área A2 A3 e A4 começa a estação chuvosa em outubro e termina em abril e a área A5 começa em setembro ela é um pouco mais atrasada e termina em março e para finalizar essa parte eu fiz um resumão a área A1 então ela começa pode começar em novembro e dezembro e vai até abril do ano seguinte e o período seco qual é a abrangência de maio até outubro e depois o ciclo se repete novamente isso para as áreas A1 a A2 a A3 e A4 a área A5 o período chuvoso vai de setembro até março e o período seco vai de março de abril desculpa até setembro certo aí o que foi que eu fiz aqui eu coloquei as informações de focos de queimadas do mês de agosto e setembro porque nós sabemos que são os meses mais críticos do que diz respeito a essa questão de focos de queimadas o mês de agosto contribui com 18% dos focos de queimadas e setembro 23 então assim o que eu quero mostrar nessa imagem aqui é terminou a estação chuvosa aqui e começou a seca não é uma transição abrupta existe uma transição ali terminou você vai a quantidade de chuva vai reduzindo e consequentemente a quantidade de biomassa biomassa morta vai aumentando e consequentemente a maior probabilidade de queimadas então esse é o panorama que nós temos e com relação isso aqui é um panorama médio que vocês podem utilizar no calendário de vocês dependendo da área que você está analisando agora com relação ao futuro isso aqui é a é a previsão climática do CPTEC que é feita todo ano em consenso com a FUNSEME e o INEMET então o que eles estão dizendo olha onde está em azul mais chuva o tom amarelo para o vermelho quer dizer menos chuva a conclusão que eu tiro dessa imagem é o seguinte a área 2 que é essa linha de transmissão aqui ela será um pouco ela será crítica porque o período chuvoso essa previsão por consenso é para o trimestre fevereiro março e abril nós ainda estamos no período chuvoso ou seja ele está dizendo o seguinte que nessa região aqui que é a área A2 o período chuvoso vai de outubro a abril e ele está dizendo que fevereiro março abril será seco ou seja choverá menos se no período chuvoso vai chover menos que dirá no período seco ou seja será mais seco ainda então uma atenção maior deverá ser dada nessa área A2 certo então muito obrigado era o que eu tinha para apresentar Agradecemos o senhor José Guilherme e convidamos agora o senhor Cícero Alves dos Santos Júnior desenvolvedor dos produtos de queimadas do INPE para a apresentação correlação entre os produtos de monitoramento do fogo com desligamentos forçados Vou baixar um pouquinho que eu sou baixinho Bom dia a todos Eu sou Cícero sou desenvolvedor do programa queimadas do INPE Oi E vou falar um pouco sobre a correlação entre os produtos de monitoramento de fogo com desligamento forçado Primeiro eu vou começar dando uma introdução aqui do que eu vou apresentar Em resumo eu vou dar uma explicação breve sobre os dados depois a correlação em si alguns exemplos e algumas conclusões que eu tirei desse trabalho Os dados de desligamento forçado Então esse dado a gente no GGT a gente coleta do operador nacional por meio de um web service com ele a gente faz uma atualização no sistema está ocorrendo hoje de 15 em 15 dias a gente espacializa isso aí usando o nome da LT e o quilômetro que é informado na planilha então a gente tem esse dado do quilômetro onde ocorreu o desligamento e para ele entrar no GGT vem muito dado nesse web service só que para o GGT tem que ter algumas condições e tem uma classe nele chamada a causa que a gente espacializa tem que ter a causa de queimada fogo sobre a linha ou fogo ou indeterminado e também outro item obrigatório é o quilômetro informado e então assim alguns dados vem sem o quilômetro informado do desligamento então esse dado a gente não espacializa então hoje ele não está no GGT por enquanto se o se o ANS mandou um um desligamento sem o quilômetro e ele é contado a partir da torre zero que a gente chama de pórtico então se falou que teve um desligamento no quilômetro 50 a gente pega desde o início percorre na linha 50 quilômetros e espacializa esse dado aqui eu quis apresentar como ele foi distribuído no tempo então eu peguei aqui o dado de 2019 e tem alguns dias que tem mais outros menos a frequência dele ao longo do dia então dá para ver ali que o período da tarde é onde mais tem os desligamentos tem só um por exemplo em um caso de duas horas da manhã teve um desligamento mas a maioria no período da tarde como ele está distribuído espacialmente então essa imagem é uma imagem de 2019 com os desligamentos que foram espacializados agora eu vou falar aqui sobre os focos todos têm acesso a esses dados ele fica no sistema nosso é o BD queimadas tem esse link que está no slide a gente tem dados dele desde 1998 ele é atualizado diariamente hoje você consegue consultar ali 17 satélites então tem foco algoritmo para pegar desses 17 satélites a resolução espacial de cada um varia então a gente tem entre 375 metros a 4 quilômetros de resolução que a gente cada cada foco desse no caso é um foco de calor detectado e a gente mostra nesse sistema outro dado coletado é o dado de área queimada ele está disponível também no portal do INPE no AQ30M que é o nome do produto ele é um dado que ele é mapeado usando o satélite LAN-SAT-8 ele tem uma resolução de 30 metros então nesse portal a gente tem cicatriz mapeada desde 2000 e essa área queimada em resumo ela é o que foi queimada entre uma imagem e outra então é usado duas imagens para poder fazer essa cicatriz aí entrando para a correlação aqui eu mostro o o quanto relacionado a quantidade de desligamento que ocorre por causa de queimada com as evidências que a gente tem de queimada então você vê que quanto maior mais teve desligamento mais detecção de queimada a gente foi mapeou e tem alguns casos que tem poucos eventos alguns outliers mas no geral tem uma tendência de quanto mais desligar mais evidência ali a gente coletou de de fogo aqui eu estou citando um exemplo de um desligamento onde o porquê que motivou unir esses dois produtos que é o foco e a área queimada nesse caso eu tenho aqui na imagem do lado de lá 8 do 8 por exemplo onde a gente calculou ali a região do desligamento do quilômetro informado nesse caso por exemplo a gente pontuou aquele ponto central é o quilômetro informado na planilha e uma imagem antes toda limpa no dia do desligamento nesse caso foi 18 do 8 o dia estava um pouco coberto com nuvem funciona aqui então no dia 18 do 8 você vê toda a área com chamada nuvem cordeirinho todo coberto por nuvem então ali assim os satélites que passassem nesse dia dependendo do horário não ia conseguir detectar o desligamento ou algum tipo de evidência mas combinando com o produto de área queimada no caso você vê que pegou fogo em toda a região nesse caso aqui você consegue ver até a frente de fogo aqui é o que queimou próximo da linha essa é a cicatriz de queimada que foi ocorreu seis dias depois do desligamento então esse foi o motivo de juntar a área queimada com o foco que é o que ocorre no dia um exemplo dos focos por exemplo eu tenho como eu falei são 17 satélites cada um tem uma órbita ele vai mapear o Brasil de uma certa forma e várias resoluções um exemplo aqui eu tenho o desligamento com o fogo detectado nesse caso que foi exatamente no dia e horário do desligamento informado então eu tenho essa frente de fogo aqui foi o quilômetro que foi informado aqui está com uma distância de quatro quilômetros do que veio na planilha então medindo aqui dá quatro quilômetros por dois uma frente de fogo muito grande e houve o desligamento nessa imagem eu estou mostrando aqui a correlação dos fogos que ocorre próximo e sobre a linha então aqui mostra para mim que quanto maior o número de foco de incêndio na proximidade da LT essa proximidade eu coloquei até 10 quilômetros maior o número de fogo que chega na linha então o que você me diz que tem uma chance alta de quando está pegando fogo um pouquinho longe da linha como é um fogo ativo ainda provavelmente ele tem uma chance alta de chegar na linha e causar o desligamento já com cicatriz se eu mapeei uma cicatriz que está longe da LT a cicatriz já é o fogo que já passou então ela não vai aumentar mais que isso então a correlação dá um pouco mais baixa olhando só a cicatriz em resultados por exemplo eu peguei ali os 50 desligamentos que a gente mapeou conseguiu espacializar para o ano de 2019 e 31 desses 50 eu consegui ver o fogo sobre a linha deu 62% dos casos se eu olhar só para a área queimada eu tive uma cicatriz em 37 dos casos dá 75% e como eu falei o que eu usei foi a combinação dos dois produtos que aí eu eu tenho um alcance melhor tenho mais dados para validar então eu consegui monitorar 41 casos de 50 desligamentos aqui eu tenho espacializado onde em vermelho onde que não não teve uma evidência constatada aí desses 41 casos eu fui olhar 39 de fato teve um fogo ali sobre a linha e dois deles estavam próximos num raio de 10 km sendo que desses dois um estava a 400 metros da linha isso aí o que acontece com os focos a gente pode ter um pequeno deslocamento do pixel da imagem como eu falei que tem alguns de 375 metros então isso aqui pode ser do fato de um deslocamento da imagem causando essa distância um pouco maior e um segundo caso que eu encontrei foi uma agricultura onde a gente não encontrou uma evidência de fato do que aconteceu mas era uma área rural com algum tipo de plantação algumas outras informações que eu vi que a gente tem 78 linhas no sistema dessas 78 em 2019 foram 29 linhas somente que tiveram desligamento dessas 29 3 delas eu não consegui ver uma evidência de fato que somando dão as 9 evidências espalhadas por essas 3 e dessas 9 7 eu encontrei evidência de queimada só que é o que eu chamei de direção oposta como eu falei a gente mapeia o quilômetro informado se eu tenho uma linha de mil quilômetros no dado que a gente busca do ANS que foi um desligamento no quilômetro de 50 então vou partir do porte para os 50 quilômetros e vou mapear o que teve no desligamento ali mas em 7 casos desses eu encontrei na direção oposta então foi como se eu viesse do mil para trás então encontrei no quilômetro 950 um deles foi a exato 10 quilômetros e meio e somente um que de fato eu não tive uma justificativa para ter uma evidência do caso esse aqui é um exemplo que eu falei de uma das LTs que eu não encontrei uma evidência então aqui é o ponto do desligamento e eu encontrei uma evidência de queimada a 10 quilômetros e meio que a gente já teve a informação de que essa informação do quilômetro ela tem uma pequena variação tanto para frente quanto para trás isso foi até citado aqui no seminário do ano passado então a gente mapeou 10 quilômetros mas nesse caso foi 10 e meio esse é o exemplo que eu citei que na segunda LT eu contei 203 quilômetros da esquerda para a direita e estava limpo sem nada não teve nenhuma evidência de fogo mas se eu contar 203 da direita para a esquerda aí sim tem uma evidência de fogo e nesse caso é a mesma coisa mas aqui teve até em muito mais lugares mas é o quilômetro 105 não teve nenhuma evidência 105 do lado oposto teve um grande incêndio aqui esses são os 9 casos que eu citei que eu não achei dado sendo que o que 7 deles como eu disse que são as datas os quilômetros informados eu achei uma evidência contando do lado oposto dois casos ele tem uma evidência mesma data e hora mas é em quilômetros diferentes um estava 10 quilômetros e meio o outro a 20 e esses dois realmente não foi encontrado nada mas também teve a curiosidade de ser na mesma data e hora só que também em quilômetros um pouquinho diferente nesse caso 30 quilômetros aqui eu tenho um exemplo do que eu falei só que é com uma imagem de fundo para vocês verem aqui é onde o dado veio falando onde houve desligamento nessa região e eu peguei a mesma distância cálculo é seguir pelo lado oposto da linha aí a gente consegue ver aqui essa aqui é uma imagem do do virce onde eu tenho a frente de fogo que dá para ver a fumaça feita pela pelo incêndio aí está pegando fogo aqui 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 toda nessa toda essa região dá para ver bem claro e é isso provavelmente é o que eu diria que o desligamento possivelmente foi aqui e não aqui é um outro exemplo que a gente avaliou foi de essa informação do quilômetro que eu tenho também aqui o dado no no mesmo mesma data e hora na linha circuito 1 circuito 2 eu não mostrei a linha mas que deveriam estar e teve um incêndio no local só que uma eu achei que foi no quilômetro 167 e no outro eu não achei porque deu quilômetro 67 e no quilômetro 67 não teve nada então aqui o que eu pensei se existe um possível erro de digitação se ficou faltando botar algum aqui coisa do tipo os tipos de evidência que a gente corte tem o fogo sobre a linha exatamente no centro do quilômetro que foi informado e o que é analisado é de ponta a ponta 10 quilômetros para cada lado a gente está olhando observando para ver se veio alguma coisa nesse caso aqui que eu quis mostrar o porquê que eu usei vários satélites e não um melhor ou outro pior eu usei todos os satélites que a gente tem disponível que foram os 17 e aqui eu tenho um caso de um desligamento que veio no dado informando que foi um desligamento às 13 horas e esse incêndio ele começou mais ou menos nessa região então uma hora não o desligamento desculpa foi às 17 o incêndio começou uma hora da tarde nessa região e ele foi caminhando para toda essa área e teve o desligamento quatro horas depois então assim a gente poderia associar com algum tipo de combate que uma hora da tarde já estava pegando fogo aqui e esse fogo ele durou por mais de 24 horas e eu tive três tipos de satélites diferentes em vários horários detectando que estava pegando fogo no local então aqui é a justificativa que eu tive de não pegar só um satélite ou pegar outro por exemplo aqui eu tenho o NPP que ele tem a resolução de 375 metros que pegou somente a uma hora da tarde depois eu tenho o Góes que teve dois quilômetros ele pegou em todos os horários ele vai pegando a gente tem dado de 10 em 10 minutos então ele pode acompanhar o incêndio de início ao fim e aqui o que detectou também foi o NOA-19 e esse exemplo que eu estou dando é onde começou o incêndio aqui embaixo e toda essa área assim no final desse evento é o que foi queimado e teve um desligamento ali esse foi o caso do único desligamento que eu não achei nenhuma evidência de fogo aqui é uma região onde praticamente está toda limpa e não foi nada encontrado nem olhando imagens antes da data do desligamento nem depois e aqui o que eu concluí que como o Dudu falou a gente já tem o maior número de desligamento ele também está associado com queimadas é agosto agosto setembro as linhas que desligaram em 2019 também são aqui a gente detectou a maior quantidade de desligamento de quantidade de fogo em números eu vi aqui que também você consegue ter a possibilidade de se você tem algum tipo de custo de deslocamento para ir até o local para ver porque que desligou se você já tem as evidências de fogo ali talvez não fosse necessário você ir até o local vi também que você também para as causas indefinidas também daria para fazer esse tipo de análise verificar se está indefinido a causa do desligamento mas se eu tenho uma quantidade de evidência de fogo poderia determinar a causa aqui uma questão que é se tem essa possibilidade de estar trocado o quilômetro de início de onde desligou é possível fazer a coleta de evidências do desligamento com as imagens satélites que é os produtos e com o GGT a gente consegue visualizar a localização também do fogo próximo à linha que daria para possibilitar uma possível prevenção então você vê que já tem um fogo que está crescendo ali na proximidade provavelmente vai chegar na linha e dá para cruzar os braços ou tentar fazer algum tipo de prevenção e é isso muito obrigado agradecemos agradecemos o senhor Cícero Santos e convidamos neste momento o senhor Tarcísio Luiz Franco engenheiro agrimensor e cartógrafo do INPE para a apresentação análise das áreas efetivas de limpeza por meio de imagens de satélites bom dia a todos primeiro é é um prazer estar aqui participando deste seminário eu sou o Tarcísio Franco como já apresentado eu sou especialista em geoprocessamento atuando no programa de queimadas do INPE nós desenvolvemos dentre outras atividades essa que é de análise das áreas efetivas de limpeza por meio de imagens de satélite eu venho apresentá-las para vocês agora aqui eu apresento um resumo do que foi feito do que são as etapas desse processo de análise de limpeza em vão de linhas de transmissão de energia ele consistiu nas etapas de preparação dos insumos para análise como por exemplo análise das imagens de satélite utilizando os parâmetros de resolução espacial e temporal que permitissem essa análise o preparo do dado geoespacial em seguida foi feita a configuração do sistema de informações geográficas definindo o sistema de referência e as ferramentas de serviço de imagem o análise visual propriamente dita que é a análise de vão a vão tentando identificar onde foi feita a limpeza ou não e por fim apresento a vocês os resultados obtidos nesse estudo nesse trabalho é um exemplo da importância daqueles parâmetros no nosso serviço de imagem a ser utilizado nessa análise que é a resolução espacial e a resolução temporal do dado aqui a gente pode observar que alguns satélites como por exemplo o RAPDI o Cybers 4 o Landsat o Sentinel eles apresentam resoluções temporais resoluções espaciais relativamente boas para essa análise no caso do Cybers a gente pode ver que a resolução espacial de 5 metros na banda pancromática ela tem uma resolução um período de revisito ou uma resolução temporal que não não nos permitia fazer esse tipo de análise quando a gente vem para a missão do Sentinel-2 que é composta por dois satélites nós podemos observar que ela tem uma resolução espacial de 10 metros e um período de revisito que varia de 10 dias por satélite 5 dias quando considerados os dois satélites da missão e 2 dias quando as áreas são sobrepostas foi daí que nós entendemos que essa seria uma ferramenta que poderia ser utilizada nessa análise aqui eu apresento a vocês de forma visual o porquê da importância tanto da resolução temporal quanto da resolução espacial um exemplo aqui é um vão de uma linha de transmissão por meio de imagens obtidas pelo plugin do Sentinel Hub num período de 5 dias foi possível identificar que essa área que inicialmente não havia sido limpa 5 dias após ela já estava limpa então a importância desses dois parâmetros nesse insumo um outro insumo é o preparo do dado geoespacial nisso eu alinho a minha fala com a fala do palestrante Eduardo Martins onde ele fala que a importância do dado estruturado e do dado preciso ela faz uma diferença grande nós temos aqui um exemplo de uma planilha que foi obtida por meio do GGT essa planilha ela trazia informações do número das torres e as coordenadas geodésicas latitude e longitude de cada uma das torres essa planilha ela passa por um processo para a geração das linhas de transmissão que contém os vãos de cada uma das entre duas torres porém nesse caso específico foi identificado que ela tinha um erro de deslocamento então foi necessário fazer um tratamento nesse caso espacial outro ponto importante na estruturação do dado é a inserção de campos de atributos que nos permitem colocar informações que são relevantes ao processo e que permitem no futuro a interpretação do resultado obtido para esse caso aqui nós inserimos alguns atributos aqui não dá para ler mas tem o patch da imagem anterior onde foi feita a análise o patch da imagem posterior onde foi identificada a limpeza da linha a limpeza do vão as duas datas anterior e posterior a área efetiva efetivamente limpa são alguns dos atributos que foram inseridos no preparo desse dado geospacial lembrando ainda que nós temos hoje a infraestrutura nacional de dados espaciais que ela já traz essas informações que são que vem tratando o dado geospacial de forma a estruturá-lo e assim permitida a interoperabilidade desse dado um exemplo eu apresento aqui um diagrama de uma classe de um modelo conceitual de dados esse diagrama ele traz as classes de objetos essas em amarelo em amarelo que são da categoria energia e comunicação e eu obtive isso das especificações técnicas para a estruturação de dados geospaciais na última versão 3.0 criada pela CONCAR para a infraestrutura nacional de dados espaciais se eu pegar somente esse pedacinho aqui e der um zoom nele aqui do lado a gente vai conseguir identificar o nosso estudo já está inserido aqui ele já tem uma estrutura de atributos ele já tem geometrias predeterminadas ele já tem nomes de classes de objetos que aquele processo de estruturação realizado anteriormente ele poderia ter seguido esse alinhamento aqui aqui por exemplo o trecho de energia seria correspondente ao que a gente chama de linha de transmissão ele deve ser representado em forma de uma linha a torre de energia seria correspondente a torre a representação dela é do tipo ponto e as zonas de linhas de energia e comunicação seria correspondente aos vãos ele ainda apresenta os relacionamentos que devem ter entre uma e outra um exemplo aqui na linha de transmissão ou no trecho de energia pelo menos uma delas pelo menos uma deveria conter nenhuma ou muitas torres de energia esse é um exemplo de estruturação de dados que vem sendo seguido hoje em dia especialmente pela administração pública federal por meio da infraestrutura nacional de dados espaciais uma outra etapa realizada foi a configuração do sistema de informações geográficas que compreendeu tanto a definição do sistema de referência cartográfico datum e coordenadas a escolha e a instalação das ferramentas de serviço de imagem a exibição e a aplicação de filtros que permitissem o gerenciamento das atividades no decorrer dela e também foi desenvolvido um script em python que permitisse o preenchimento automático dessa forma evitando a inserção de erro grosseiro no processo de inserção dos valores dos atributos a outra etapa é a limpeza propriamente dita essa limpeza ela consistiu para uma linha de transmissão nos anos de 2017 e 2018 essa limpeza ela teve a referência principal num atributo chamado limpeza que é onde é definido é onde é informado a data da limpeza ela ela passou por um período de 60 dias que compreendeu 30 dias antes e 30 dias após a data da limpeza reportada foram preenchidos os atributos por meio de terminar o python e alguns deles foram feitos por meio de um code list pré-estabelecido aqui eu trago um exemplo de limpeza identificada x dias após a data reportada as imagens onde foram identificadas a limpeza anterior a imagem anterior e a imagem onde foi identificada a limpeza ela foi feito um download dela e armazenado para que a gente pudesse fazer uma averiguação posterior caso necessário as áreas que foram limpas também foram recortadas para a gente identificar o que realmente são áreas que foram limpas o tamanho daquele polígono que efetivamente foi limpo e depois foram feitos os cálculos das áreas tanto do vão inteiro quanto do vão recortado aqui eu já apresento a vocês os resultados para 2017 nós tivemos a data de limpeza reportada da ordem de 375 e para 2018 nós já tivemos um acréscimo muito maior de data reportada então isso é uma melhoria significativa isso para uma determinada linha de transmissão que não convenci agora se eu pegar esses dados esses vãos que tem a data da limpeza reportada os 375 e passar por aquela etapa de análise eu consigo eu consegui constatar que 369 foram efetivamente limpos ou seja apenas 6 não foram limpos tiveram a data informada mas não foram limpos isso quando passa para 2018 peço desculpas porque desconfigurou aqui estava menor nós tivemos um aumento um aumento do número de vãos que efetivamente foram limpos porém também tivemos um aumento do número de vãos não limpos ou seja eram 6 em 2017 passaram para 12 isso em consequência dos 17% informados anteriormente do número de de data de limpeza que foi reportada de um ano para o outro se a gente for parar para observar na verdade a quantidade de vãos limpos ele foi maior em 2019 o percentual pode ser menor se comparado ao total se comparado a quantidade de vãos não limpos por exemplo mas isso é em decorrência do aumento da data da limpeza que foi reportada se a gente pegar ainda essa quantidade de vãos limpos que é de 369 em 2017 e 477 em 2018 e fazer uma análise com relação aos resultados obtidos se a limpeza foi realizada na data anterior ou posterior ou na data informada nós temos esses resultados 311 foram realizadas em data posterior à data reportada 48 foram realizadas em data anterior e apenas 10 foram realizadas na data isso para 2018 nós também temos uma melhoria significativa uma diminuição dos vãos que foram limpos em data posterior e em consequência um aumento dos vãos que foram limpos em data anterior e na data de 71 aqui em 2018 para 10 em 2017 então uma melhoria significativa também pegando ainda essa quantidade de vãos que foram limpos 369 e 477 em 2018 se a gente for analisar o tamanho da área que foi efetivamente limpa para 2017 o total de área menor foi de 339 339 dos 369 tiveram uma área efetivamente limpa menor do que a extensão do vão se a gente olhar isso para 2018 ela já passa a ser a 446 ela é maior em decorrência da quantidade de datas que foram reportadas para limpeza de vãos aquele gráfico aquele primeiro gráfico que eu mostrei de 2017 e 2018 esse aqui só para 2018 eu fiz um detalhamento maior dos locais onde havia sido feito onde havia sido reportada a data da limpeza quando a gente passa para observar esse lado aqui onde não foi reportada a data da limpeza é possível talvez fazer uma análise em cima disso também dessa forma é que foi feito uma geração de NDVI índices de vegetação de vigor da vegetação e a partir da diferença desses NDVI e NDR foi identificado que 177 desses 201 vãos que não tiveram data de limpeza reportada eles apresentavam uma diferença e que diferença é essa? aí que veio a nossa intenção de tentar entender o porquê que houve uma diferença e não houve data de limpeza reportada se a gente fizer a análise de cada um desses 177 vãos que tiveram alteração no diferença nos índices de vegetação desses 177 106 tiveram seus vãos limpos por um motivo ou outro os 71 não tiveram vãos limpos desses 106 tiveram vãos limpos quais são os motivos por que eles foram limpos esse foi um estudo que foi feito também esses 106 vãos que foram limpos e foram identificados por meio de diferença de índice de vegetação eles foram limpos porque 12 foram efetivamente limpos e não tiveram a data de limpeza reportada 94 foram limpos por outros motivos quais os motivos um deles foi eles estavam sobrepostos a áreas que foram preparadas para agricultura grande maioria deles 73 e outros 21 estavam sobrepostos a áreas que foram queimadas por isso o NDVI ele identificou essa diferença essa alteração na diferença do índice de vegetação e aí a gente eles foram limpos mas por esses motivos aqui o que que a gente traz de conclusões e recomendações em cima desse estudo de 2017 para 2018 houve um aumento de 2% de limpezas não identificadas isso em decorrência do aumento de 17% no preenchimento da data do atributo limpeza analisando isso aqui em números de vãos o número de vãos limpos foi maior em 2018 que o 2017 porém o número de vãos foi maior o número de vãos limpos em 2018 em percentual foi menor que o número de vãos limpos em 2017 se comparados aos vãos que tiveram a data de limpeza reportada houve uma diminuição de 0,9% no número de vãos limpos 5 desses vãos tiveram uma redução de área efetivamente limpa enquanto 12 tiveram um aumento ou seja a área que foi limpa em 2017 ela foi menor em 5 vãos e a área que foi limpa em 2018 aliás 2017 para 2018 5 vãos tiveram redução na área efetivamente limpa enquanto 12 tiveram um aumento houve também um aumento de 11,9% de limpezas identificadas na data e também um aumento de 11,7% de limpezas realizadas anterior a data reportada para 2018 pelo menos 12 vãos foram limpos e não tiveram a data de limpeza reportada o que a gente traz de recomendação disso aqui primeiramente que a necessidade da estruturação dos dados geoespaciais é fundamental para você ter um dado estruturado e um dado preciso inclusive apresento a recomendação de padronização desse dado com relação a infraestrutura nacional de dados espaciais que já prevê a modelagem para energia e comunicação e a conclusão final é que a eficiência da metodologia por satélite ela foi de 98% portanto muito recomendada para fazer esse tipo de estudo muito obrigado Agradecemos a apresentação do senhor Tarcísio peço por gentileza que permaneça conosco no palco para o debate e convidamos para moderar esta parte a senhora Érica Nascimento especialista em regulação da SFE convidamos também os palestrantes deste painel o senhor José Guilherme dos Santos e senhor Cícero Alves Júnior aqueles que desejarem fazer perguntas aos palestrantes sinalizem com um gesto para que a nossa equipe de apoio leve o microfone até o senhor ou senhora já temos dois inscritos Bom dia de novo Henrique da STN dando continuidade ao spoiler a gente vê que a data que o Guilherme colocou realmente é o que nesses 16 anos nós temos como a área de chuva e não chuva período de chuva e não chuva e nós observamos uma pequena diferença que é relativa ao momento da queimada se pegar a nossa linha como exemplo nós temos de outubro a dezembro os nossos picos de queimada justamente no final do período seco é quando se começa em certa maneira a preparação para a agricultura as queimadas vêm de fora da nossa linha e invadem a linha e acaba gerando o desligamento se a gente começar o nosso corte em junho ou antes de junho como era o pedido anteriormente a gente estaria com uma realimentação da vegetação antes do meu período mais crítico que é o período em torno de outubro então nós estamos fazendo o nosso planejamento para abril começar a inspeção e junho e junho julho começar o corte o que me preocupa é que nós estamos sempre com alertas durante o ano inteiro de que nós estamos no período errado de fazer o nosso ajuste uma outra coisa que eu gostaria de pedir em relação ao próximo seminário que eu imagino que vai ter o quarto quinto e sexto se Deus quiser é deixar um espaço de tempo para que a gente possa dar uma saída sem perder o conteúdo essas quatro horas direto fica um pouco cruel pelo menos para mim obrigado as suas datas estão de acordo com os comandos dados a inspeção ela tem que ser feita até o dia 31 de maio hoje dia 19 de fevereiro funciona assim até 31 de maio a inspeção e até 31 de julho a a execução da limpeza né se isso está dando alerta lá no seu sistema nos reporte e aí talvez seja um problema lá no sistema de ajuste mas pelo que você falou está dentro não teria que dar esse alerta não ah você está você está dando é porque assim é o que eu falei no outro bloco né no outro painel a gente não só você tá Henrique não só a STN mas outros a gente nos reportar por isso que houve a necessidade de se pedir esse estudo se você está fazendo e aí a gente pediu esse estudo para confirmar porque como é que foi feito isso em 2017 isso foi feito em 2017 em 2017 a gente pegou os focos dos últimos 10 anos e pegamos a climatologia dos últimos 10 anos por isso que a gente definiu esse calendário também não foi da nossa cabeça apesar de eu ter uma experiência já em queimados incêndios florestais no Ibama mas foi definido dessa forma aí mas mesmo assim alguns agentes nos reportavam ainda está chovendo muito na minha região está atrasando então eu pedi esse estudo mais detalhado mais aprofundado e o estudo confirmou esse nosso calendário então a princípio não tenho que nem a SFA isso isso é uma estou falando tecnicamente tá se tiver que colocar uma nota técnica eu colocaria dessa forma a princípio esse calendário não tem que ser nem estendido nem adiantado a gente está a gente está condizente com o que os estudos mostraram então assim o ideal é que as empresas que estejam fazendo posterior a esse período a se adequem porque inclusive foi mostrado pelo Guilherme que esse ano ali na área 2 não é Guilherme na área 2 vai ser bem mais complicado e aí tendo em vista aí dessas até estava brincando com o Toshak da TBR é meio estranho até você fazer um evento de queimadas com a região sudeste derretendo em chuva mas é o necessário e e aí o pessoal do Semadem que é um centro lá de monitoramento lá de desastres lá do que até fica lá lá em Cachoeira Paulista próxima à estrutura do INPE eles colocaram saiu até na mídia que a nova normal são essas grandes enchentes então tendo em vista essa história aí de global warming mudanças climáticas e tal a tendência é que também a gente tenha eventos extremos de secas e tal como o Guilherme colocou então o que foi mostrado aqui é que as empresas o nosso calendário está condizente com a realidade com o que é necessário para termos de queimadas e para a gente evitar os desligamentos então o que a gente coloca mais uma vez é que as empresas se adequem logisticamente e é o que a gente vem falando repetidamente ano a ano quanto ao seu pedido das quatro horas direto concordo plenamente é cansativo para todo mundo são temas importantes e aí ano que vem como eu te disse como o evento vai crescer então provavelmente a gente vai ter esses intervalos aí só para complementar só para complementar a explicação da Erika o que eu apresentei foi um estudo médio tá então é necessário que se faça um estudo mais pontual ano a ano para talvez responder com mais com mais certeza o seu questionamento porque nós sabemos que há anos que são mais chuvosos outros anos que são mais secos e isso pode contribuir com o calendário que é que é estipulado porque esse calendário ele pode sofrer um deslocamento no tempo ora pode atrasar ora pode adiantar então o que eu apresentei aqui é um panorama médio né do início e fim da estação chuvosa bom bom dia Gustavo Spengler Interligação Elétrica do Madeira na verdade eu queria fazer uma sugestão o palestrante que estava colocando falando sobre as cicatrizes sobre o fogo que intercepta a linha de transmissão no traçado ali é muito interessante a ferramenta ali eu tenho utilizado eu tenho visto ao longo do traçado da linha os focos de calor as cicatrizes e tudo mais e isso é alarmante assim porque nossa linha inteira tem fogo no traçado inteiro acompanhando a linha eu gostaria de colocar uma sugestão em que se possível que a gente pudesse ter acesso a essas informações na forma de planilha porque quando o fogo intercepta a linha porque você procurar ao longo de um traçado que tem 2.400 km vão por vão é muito complicado e isso facilita para a gente a nossa gestão no ataque no local em que a gente tem recorrência de foco de calor no caso e seria isso a gente vai discutir a gente vai discutir logo pós seminário a gente faz reuniões presenciais e vídeo telefone qualquer coisa assim a gente vai consolidar e a gente ao longo do ano a gente vai vai inserir nessas informações por exemplo o pessoal de furnas o pessoal de furnas ano passado encaminhou um relatório consolidado muitas coisas foram inseridas foram aceitas então eu sugiro também que as outras empresas façam tal documento não precisa ser um documento pdf caso eles for uma carta mas consolide isso pelo menos num e-mail e nos encaminhe e aí isso facilita para a gente ir colocando ao longo dos meses Felipe da SRT primeiro parabéns a todos os palestrantes pelas análises feitas e assim na minha visão primeiro esse tema era um tabu há uns cinco anos atrás então assim ainda bem que a gente conseguiu avançar mas na minha visão a gente cada vez mais vai ter que sair do jogo e deixar a bola para os agentes que eu acho que são eles que tem que deter a informação e ter o conhecimento dessas áreas então a minha pergunta vai mais ou menos no sentido do Guilherme da Iene eu acho no sentido da Iemadeira no sentido de todas essas análises que vocês fizeram os agentes conseguem replicar de uma forma sistemática ou são acessos restritos e tal ou se ele tendo a linha dele geoespacializada tendo o evento dele no CIPER ele consegue ter acesso a todos esses dados que vocês mostraram aqui tanto de cicatrizes foco e climatologia para poder fazer análise se defender perante a ANEL em alguma fiscalização ou até isenção em algum evento de parcela variável enfim bem a análise que eu fiz praticamente todos os produtos a maioria deles principalmente os meteorológicos você consegue replicar sim porque os dados estão disponíveis na internet eu até coloquei a referência do produto que eu utilizei então todos os produtos pelo menos os meteorológicos depois o Cicero pode falar sobre o GGT especificamente é possível sim de você replicar o que eu fiz aqui eu simplesmente peguei da internet fiz a mini análise e disponibilizei então dados de temperatura chuva vento umidade relativa para você usar como uma justificativa é possível sim esses dados são disponibilizados infelizmente muitas pessoas não sabem mas praticamente a maioria dos dados são gratuitos e você consegue fazer o download pela internet e só complementando só para complementar tem o nós temos um projeto do FIP do FIP Cerrado que a gente está estamos melhorando o produto de risco de fogo então por exemplo é um dos indicadores para por exemplo monitoramento de probabilidade de queimadas então é disponibilizado também no nosso portal então no nosso portal do INPE você tem todo esse tipo de informação risco de fogo foco de queimada informações meteorológicas e tudo gratuito sobre os dados que eu apresentei você tendo a espacialização da sua linha no caso a sua própria os dados de focos você consegue achar no nosso portal tudo que eu peguei está lá você vai procurar lá INPE queimadas no Google vai chegar no portal vai ter o BD queimadas estão todos os dados de focos que eu utilizei estão lá e o dado de área queimada também então assim você busca na parte você já consegue ter todos esses dados e fazer a análise que você achar necessária sobre o GGT ali no sistema você em geral já tem uma visualização os agentes tem acesso você consegue ver no caso de desligamento você vê o desligamento o raio de 10 km que a gente avaliou e tudo que a gente tem de evidências ali ao redor tanto os focos quanto a área queimada então a gente já tem uma parte disso no GGT mas você quiser fazer por fora os dados estão todos abertos no portal de queimadas e em relação a apresentação do Cícero os dados do CIP eles estão lá disponibilizados também para os agentes na abinha lá ONS não ocorrências ocorrências e isso está sendo disponibilizado graças ao web service que a gente está fazendo que a gente tem aí com o pessoal lá da proteção então a gente consegue pegar os dados do CIP o Thiago ele ajuda a gente bastante e é isso e aí essa integração é feita essa semana a gente está melhorando cada vez mais essa semana teve contato da Shirley que é a nossa pessoa da informática aqui com o Bruno lá e aí a gente está conseguindo com o Gustavo desculpa e a gente está conseguindo obter os dados e com isso os agentes têm acesso aos dados mais recentes o resultado da área limpa ele não está disponível ainda mas creio que é perfeitamente possível ser disponibilizada mas as ferramentas utilizadas no processo de identificação do que é área limpa e efetivamente limpa ele é muito simples tanto que nós utilizamos serviços de imagens gratuitos soft gratuitos então esse processo de identificação do que é área realmente limpa ele é muito simples de ser feito é o índice de vegetação denominado NDVI a gente faz pela diferença de pixel e é por isso que eles falam que é uma subtração de bandas só isso nada mais Danilo Nassif do CNPq eu gostaria de saber qual a expectativa de vocês do INPE a respeito da utilização dos dados do satélite que vai ser lançado agora o Amazonia 1 agora na verdade no fim do ano do Amazonia 1 se isso pode trazer um aprimoramento nos modelos e algum impacto nos resultados eu vi que vocês a última apresentação falou da não utilização dos ciberes por causa da amostragem do satélite basicamente no caso do Amazonia 1 pode ser que haja melhoria em relação a isso então em relação a outros satélites a gente a gente ainda vai analisar caso a caso conversar sobre especificações de cada um para poder chegar em algum avanço de trabalho mas isso ainda vai ser analisado é porque todas as nossas ações que são colocadas a gente tem um cuidado muito grande de testar de estudar para só depois ser apresentado aos agentes e aí então é que são que a superintendência coloca os ofícios a gente tem esse cuidado justamente para não perder a credibilidade porque a gente sabe o impacto que cada produto cada ação que a SFE toma anel como um tanto que a gente aparece como anel toma e tem impacto no setor elétrico entendeu então assim é tudo muito conversado os agentes são informados é por isso que todos os anos a gente faz esse seminário para que ninguém seja pego de surpresa para que a gente possa discutir todos os processos ao longo do ano e como o Felipe colocou muito bem o sucesso do GGT não é exclusivamente da SFE muito menos só do monitoramento existe todo um conjunto de ações os agentes são partes importantíssimas nesse processo sem os agentes a gente não conseguiria essa redução e o importante é que esses parceiros os agentes entendam como que o processo é feito para que possam contribuir da melhor forma possível então a entrada de mais um satélite de monitoramento ele tem que ser avaliado para a gente ver o impacto disso no processo mais alguma pergunta sim bom dia a todos Nariu Ranieri da SESF parabéns pela apresentação de todos minha pergunta para José Guilherme e depois para a Érica eu localizei aqui as linhas da SESF na área 1 através da sua apresentação você colocou para a gente que é de novembro a abril o período chuvoso só que pegando um gancho acho que a pergunta de Henrique da STN ele falou com relação aos alertas e a SESF tem o mesmo problema porque a gente não consegue executar a limpeza dentro do período solicitado pela ANEL que você colocou aí até uma dúvida minha você colocou 30 do 7 ou é 30 do 6 é 30 do 6 não é isso Érica não 31 do 7 é 31 do 7 o período final tá ok 31 de maio é a inspeção isso e 31 do 7 a limpeza inclusive na minha apresentação eu coloquei 30 do 6 não é 31 do 7 já faz uma alteração ok perfeito então assim então eu tenho eu tenho na região que ela comporta ali é Bahia Ceará Piauí no Maranhão e esse período é um período muito chuvoso e 80% da minha limpeza ela é feita mecanizada de forma alguma eu tenho capacidade de entrar com as máquinas para fazer porque ficam áreas alagadiz então por isso existe esse problema entendeu essa questão da data mais uma vez foi uma avaliação média que eu fiz utilizando dados de satélite não é o melhor dado o ideal é que nós tivéssemos dados observados são mais precisos do que informações via satélite mas é o único dado que nós temos para uma cobertura espacial considerável então eu não vou deixar de fazer a minha análise por limitação do satélite então não existe o melhor dado existe o dado que você tem então como eu apresentei algo médio o ideal era você ter fazer um monitoramento você ter seus próprios dados e aí sim você aplicar essa metodologia ou uma outra que seja mais interessante e tem um outro ponto também a região ali do nordeste ali da área 1 que eu citei então o norte do nordeste tem um regime de chuva se você entrar mais para o sertão ali já é um outro regime de chuva se você ficar ali no litoral já é um outro regime de chuva então eu acabei englobando uma área considerável com diferentes com regimes distintos de precipitação então torna-se necessário que faça um recorte mais um recorte menor de área para que você tenha um resultado mais preciso vamos assim dizer ok obrigado bom dia Marcos Furnas considerando que todas as análises tanto de queimada quanto de poda são realizadas com base em imagens e são imagens gratuitas que são baixadas eu quero saber se mais para frente com o recebimento dos dados precisos existe a intenção de aprimorar as análises com o melhor posicionamento dessas imagens uma vez que a gente sabe que elas tem alguns deslocamentos que podem ser significativos no momento que faz as análises então existe a intenção de no futuro usar toda essa nuvem de pontos que vai ser carregada para aprimorar e melhorar a precisão dessas imagens que são pano de fundo das análises você está falando da localização dos ativos sim sim no futuro vai ter vocês vão receber uma gama de pontos com precisão requerida e aí a pergunta é se no futuro existe a intenção de aprimorar o posicionamento das imagens que são usadas de pano de fundo para melhorar as análises e ter mais precisão é então deixa eu responder aqui com a visão da anel a visão da SFE desculpa a precisão requerida não sei se vocês viram na apresentação vocês lembram da apresentação do Eduardo que aquilo foi um dos motivadores para a resolução sair aquilo ali foi uma troca de latitude e longitude por uma das empresas que está aqui que são das monitoradas como eram 17 empresas 78 linhas aquilo ali foi ajustado na mão pelo Paulo que está ali que daqui a pouco vai fazer uma apresentação isso para 17 empresas 78 linhas demorou mais ou menos um ano para a gente ter tudo no lugar então a necessidade da fiscalização a fiscalização é um dos clientes dessa resolução não é só a fiscalização o pessoal da transmissão o SRE enfim e isso sim vai contribuir para a gente ter um processo mais seguro eu acho que é eu acho que essa é a palavra seguro no sentido total tanto o Street Centro quanto o Lato Centro você garante a segurança do sistema ao ter dados corretos e aí a gente vai conseguir fazer umas análises então essas análises que estão sendo feitas agora elas já estão com os ativos em seus lugares corretos mas a questão agora eu vou entrar no que você pediu isso é a parte da necessidade dos ativos estarem posicionados bem ao longo do tempo vão sendo lançados novos satélites a gente vai começar a testar o CBERS por exemplo 4A que vai ter por quê? porque ele tem uma precisão tem uma resolução espacial de dois metros então isso vai ajudar a gente bastante então a gente vai conseguir melhorar o processo provavelmente as imagens vão estar disponíveis a partir do mês que vem provavelmente ainda não estão assim que elas estiverem disponíveis a gente vai começar a fazer os testes não vai ser imediatamente a gente vai e tudo de forma gratuita eu quero deixar bem claro que tudo que a gente está utilizando de dados são gratuitos o TED é feito com uma empresa governamental de alto nível mundialmente consolidada então a gente tem esse maior cuidado de estar sempre trazendo o melhor em gel geospacialização geoprocessamento que seja para dentro do GGT gente eu vou ter que encerrar porque senão a gente vai e aí perguntas que ficaram faltando um caminho para a gente a gente caminha vocês sabem vocês escolhem o melhor caminho o e-mail para vocês mandarem as perguntas é sistemaggt.gov.br agradecemos a participação de todos neste painel convido a ocuparem seus lugares no auditório para assistirmos a palestra neste momento para a palestra sobre as demandas dos agentes com as melhorias do GGT convidamos ao palco os senhores Marcos Vinícius de Araújo Alves desenvolvedor do INPE e Fabiano Morelli tecnologista sênior 3 e pesquisador do programa de monitoramento de queimadas por satélites do INPE Bom, bom dia a todos meu nome é Marcos eu sou desenvolvedor de software no INPE no programa de queimadas eu vou apresentar para vocês as demandas dos agentes com as melhorias que foram feitas no GGT no decorrer do último ano Bom, a minha apresentação ela se divide basicamente em três partes que são as melhorias que foram feitas no aplicativo móvel do GGT as melhorias feitas na parte web do GGT e a API que foi desenvolvida para os agentes de transmissão para que sejam consumidos os dados que são enviados via aplicativo móvel Bom, eu vou iniciar falando aqui sobre algumas melhorias que foram feitas no aplicativo móvel do GGT no decorrer desse último ano Bom, uma melhoria que foi feita de acordo com demanda de agente em relação ao aplicativo móvel foi a atualização dos dados do aplicativo sem necessidade de login Então, na tela inicial do aplicativo do GGT existe uma opção nova para que a pessoa o usuário possa atualizar os dados de utilização do app Então, caso o usuário tenha esquecido a senha dele ou caso seja redefinido algum dado pertinente às inspeções ao serviço que vai ser feito no aplicativo seja dado do usuário ou seja dado de linha agora é possível fazer essa sincronização dos dados do agente localmente ali no aplicativo sem a necessidade de fazer o login Em paralelo a isso junto com essa demanda surgiu a necessidade de uma redefinição de senha no aplicativo Então, por exemplo no caso de algum usuário algum agente em campo que tenha esquecido a senha não esteja conseguindo fazer o login ele pode fazer a alteração direto ali no esqueceu sua senha no portal web e após isso ele faz a sincronização dos dados local sem fazer o login para que ele possa utilizar normalmente Bom, outras melhorias que foram aplicadas aí no aplicativo web do GGT elas são principalmente em relação à sincronização dos dados das inspeções e limpezas feitas em campo então uma melhoria feita foi a ordem de exibição ali das inspeções ou das limpezas e fiscalizações atualmente é exibida em ordem cronológica as inspeções ou limpezas registradas ali o envio dessas inspeções e limpezas ele só é habilitado agora quando a sincronia ela está pendente ela está no status aguardando sincronia não foi feito ainda ou se houve alguma falha por falta de condições de internet ou algum outro motivo então isso caracteriza ali os três status possíveis da inspeção ou limpeza no aplicativo que é o aguardando sincronia ou seja a inspeção ou limpeza foi registrada ali mas ela não foi sincronizada não foi enviada ainda para a nossa plataforma web a falha que é o que eu mencionei anteriormente a questão de não ter condição de internet ali no momento pode ter dado algum problema e o envio pode ser refeito posteriormente e a sincronia realizada que é quando a inspeção a limpeza foi registrada ali e já foi sincronizada com os nossos dados com a nossa plataforma web outras melhorias feitas no contexto do aplicativo móvel foram melhorias na captura da geolocalização no registro ali das evidências então atualmente na versão atual do aplicativo na 136 são exibidas mensagens de alerta para cada validação possível para cada erro possível que possa ter ali na captura da imagem georreferenciada então caso não tenha permissão ou caso tenha esgotado o tempo limite na captura da imagem georreferenciada ali por falta de sinal do GPS então existe uma mensagem específica para cada caso agora o tempo limite então caso não exista condições ali ou sinal de GPS no momento da captura da evidência com a imagem georreferenciada tem o tempo limite de verificação ali do sinal de GPS caso não atinja isso tem que ser refeito posteriormente e atualmente também na versão mais atual só é possível registro de vistorias caso desconsiderando o caso de evidências por fonte externa só é permitido o envio de vistorias caso as imagens vinculadas elas estejam georreferenciadas existe uma outra opção também que foi desenvolvida e foi aprimorada no decorrer desse último ano que é o envio de evidências por fonte externa então imagino que muitos dos agentes façam parte das inspeções aéreas por helicópteros drones imagino então é possível registrar essas evidências por fonte externa no aplicativo então quando a pessoa for fazer esse registro ela preenche os dados normalmente no aplicativo e marca a opção desejo enviar as evidências de outra fonte em outro momento com isso posteriormente com o mesmo acesso que a pessoa tem na plataforma web lá em cadastramento vistorias editar ela pode fazer o upload ela deve na verdade fazer o upload das inspeções aéreas através de uma opção que está logo abaixo dos dados ali da vistoria que é o envio dessas evidências desde que os dados dessa imagem possuem uma posição geográfica inclusive existem agentes já que já registram e fazem as inspeções aéreas através dessa opção no sistema uma outra melhoria que foi aplicada no aplicativo móvel foi uma configuração para que todos os usuários mantenham uma mesma versão então sempre que há uma nova versão disponível no aplicativo do GGT a partir da penúltima versão é notificado o usuário e é pedido que eles atualizem os dispositivos então eu coloquei ali a série temporal das versões do GGT no último ano e é possível verificar que a partir de meados de agosto que foi quando foi implementada essa alteração usuários com versões antigas praticamente deixaram de existir ali então a ideia é que todos os usuários tenham sempre todas as melhorias todas as atualizações que a gente faz de forma sincronizada bom agora eu vou apresentar para vocês algumas melhorias que foram feitas no portal web inicialmente no portal web foram criadas algumas dashboards para análise tanto de situação específica do agente quanto dashboards gerais e também dashboards de análise dos dados das vistorias e evidências então uma dashboard que foi criada e é até a tela inicial atual do nosso portal é a dashboard de rankings então a gente tem por exemplo ali a exibição dos dados de inadimplência que consultam já atualmente os dados do duto atualizados a gente também tem outros gráficos ali que fazem uma correlação ali por exemplo de vãos sem limpeza realizada vãos com limpeza realizada que foi informado pelo agente via o duto com a nossa metodologia NDVI e por exemplo um outro gráfico ali com os vãos com necessidade de limpeza que foram informados pelos agentes mas sem a devida realização também de acordo com a informação que foi enviada uma outra dashboard que foi desenvolvida e está disponível para o acesso de todos é uma dashboard de situação em linhas então é possível ter uma visão geral ali de dos dados de inspeção e limpeza que são enviados ao duto essa dashboard ela também ela consulta ela traz os dados do duto já atualizados então a gente traz ali uma visão geral dos vãos que possuem a inspeção prevista dos que não possuem dos que possuem a inspeção prevista quais já foram feitos quais ainda não foram feitos dentro e fora do prazo dos vãos inspecionados quais tem previsão de limpeza e quais não tem a previsão de limpeza a gente tem a mesma categorização para os vãos com a previsão de limpeza com a necessidade de limpeza a gente também traz outros dados na dashboard então os desligamentos importados ali do ONS do CIPER os alertas gerados para o agente dos vãos que ele tem quais tem autorização ambiental e quais não tem informação também trazida via web service a gente também faz uma comparação da quantidade de vãos do agente referentes às vistorias que ele encaminhou no ano e também a mesma quantidade referente a nossa metodologia no DVI que foi validado ou não uma outra dashboard que foi aprimorada foi desenvolvida no decorrer do ano foi a parte de métricas essa dashboard é específica da parte de vistorias então são todos dados referentes às vistorias feitas no ano filtrado no componente no caso então o agente ou o usuário ele consegue ter uma visão geral de quantas vistorias foram efetivamente registradas quantas evidências dessas vistorias foram geradas o total de usuários que estão registrando essas vistorias e tem uma visão geral do total de agentes também a gente tem um gráfico ali com um percentual por agente e também das vistorias que foram feitas qual percentual de inspeções e qual percentual de limpezas a gente também tem uma visualização ali com top 10 de usuários os usuários que mais registram vistorias e uma visualização mensal foram feitas algumas melhorias no dgtweb em relação a visualização de telas de agente então atualmente é possível ter uma visualização espacial da linha cada agente consegue ver ter uma visão geral ali da sua linha de forma espacial nós mostramos nessa tela além da visualização espacial da linha as ocorrências de desligamento do ons importadas do ano filtrado então a gente tem o histórico de 2017 até 2020 conforme o Cícero relatou de 15 em 15 dias são atualizadas então a pessoa consegue já ter essa visualização no próprio ggt nós exibimos também os produtos de queimadas já nessa tela os eventos nós importamos os eventos que estão até 10 km da linha que a gente chama da nossa área de interesse ali e a área queimada também é possível visualizar nessa tela a gente tem algumas as quantidades ali as linhas que atualmente são monitoradas a quantidade de ocorrências do ons por exemplo em 2019 os eventos que estão até 10 km das linhas que é o que é visualizado espacialmente e os eventos que intersectam com as linhas então para ter a visualização também da quantidade de fogo sob a linha a partir da tela de linhas na tela de linhas em si é possível você visualizar é possível você ir para a tela de detalhe por vão então é possível fazer a análise espacial até para auxiliar nesse trabalho de prevenção do desligamento já com os nossos produtos e os dados do vão e a linha espacializada então a gente tem aqui por exemplo na tela de vão a gente traz já os dados informados pelo agente ao duto também daquele ano do ano referente ali ao filtro a gente mostra ali as evidências que foram coletadas no campo de inspeção e limpeza as evidências que foram coletadas no campo de inspeção e limpeza a gente tem na mesma tela de detalhe do vão as estatísticas geradas pela nossa metodologia do NDVI e a visualização também por passagem do satélite e por fim e talvez mais importante a visualização espacial ali da linha do provão e dos nossos produtos no evento que a gente importa diariamente a área queimada a gente tem alguns outros produtos também que são visualizados a partir daquela tabela de estatísticas do NDVI máscara de nuvem a gente tem uma camada para a exibição de um RGB de resolução de 30 em 15 metros e também a própria visualização do NDVI a diferença do índice de vegetação no vão por vão uma outra tela que foi uma outra melhoria que foi implementada no GGT e a Stephanie até mencionou aqui é a nova tela de consulta aos dados do DutoNet então essa consulta ela é feita em tempo real basta você selecionar ali o mês de referência o mês de competência do envio e você consegue visualizar ali em tempo real no GGT o envio feito ao DutoNet se ele foi processado corretamente ou não e a partir dessa tela também além de mostrar essa questão do envio correto ou não você pode navegar para o detalhe do vão ou fazer alguma análise posterior outras melhorias que foram feitas na parte web foram melhorias feitas na tela de visualização do desligamento importado do ONS então atualmente no GGT os desligamentos conforme foi explicado já os desligamentos são integrados e são atualizados de 15 em 15 dias parte da apresentação que foi feita ali parte da análise é possível ver no GGT já desde que tenha o acesso então por exemplo nesse print que eu coloquei aqui já é possível visualizar um desligamento ali em uma determinada linha específica o raio de 10 km a área queimada e o evento que é o polígono com o contorno vermelho ali o fogo sob a linha no dia exato do desligamento além dos demais dados outra melhoria que foi feita no GGT é a padronização das listas dos dados que a gente tem em formato de lista então basicamente todas as listas do GGT atualmente eles seguem esse padrão que a gente chama de data table esse data table ele permite vocês exportarem os dados em diferentes formatos acho que teve até uma pergunta referente a isso a uma futura exportação em planilha com os dados que tem já é possível fazer então no 1 ali é possível vocês exportarem todos os dados tanto da lista de desligamentos a lista de vistorias os planos de inspeção e limpeza em formato de planilha em PDF vocês podem copiar para a área de transferência para algum outro documento pode fazer impressão também essa tabela dinâmica o data table ele permite também vocês fazerem alguma busca específica então se vocês quiserem filtrar por exemplo eu quero ver vocês estão na tela de desligamento eu quero ver só os desligamentos no quilômetro X por exemplo então é possível usar esse campo de busca aqui para filtrar qualquer uma das colunas que estejam listadas na tabela um outro recurso que essa tabela permite também para auxiliar os usuários é a ordenação então vocês podem ordenar também por qualquer tipo de coluna e a paginação por fim foram feitas algumas melhorias gerais nos mapas em relação a usabilidade então a gente já tem alguns a gente deu início a criar algumas ferramentas para auxílio na navegação nos mapas zoom in zoom out a parte também de você poder desenhar um determinado zoom no mapa o que a gente chama de drag tem todos os mapas contam com legenda atualmente para os nossos produtos então caso tenha dúvida de algum produto como que ele está sendo exibido qual regra ele está seguindo a gente mostra isso nas legendas e por fim eu vou mostrar para vocês um pouco da API que foi desenvolvida para os agentes de transmissão essa API ela já está disponível no GGT na página vocês podem ir pelo menu cadastramento API para agentes de transmissão ou direto pelo endereço API DOCS desde que tenha o acesso a API ela permite vocês consultarem todos os dados que são enviados pelo aplicativo móvel bem como outros dados pertinentes ao agente então vocês conseguem atualmente é possível consultar as linhas de transmissão os vãos os usuários as limpezas e as inspeções e toda a documentação de como utilizar essa API ela está disponível aqui na página então os métodos que atualmente a API ela disponibiliza para consulta para auxílio dos agentes é consulta a lista das linhas de transmissão consulta os vãos os usuários pertinentes ao agente consulta as inspeções que são enviadas pelo aplicativo móvel e consulta as limpezas então tem essa distinção também para auxiliar nesse trabalho de verificação das inspeções e das limpezas que estão sendo feitas em campo aqui alguns parâmetros que são pedidos que são possíveis de passar para fazer as consultas então tem um token que é único por agente e é possível consultar aqui na página aqui em cima no ver token a API ela é paginada então vocês conseguem passar uma determinada página como parâmetro para fazer a consulta dos dados o equipe ID o ID do equipamento que é possível consultar através da se não souber é possível obter o equipe ID através do método consulta linhas de transmissão um usuário uma data início e uma data fim por causa das inspeções e limpezas aqui essa é só uma representação da própria página da API a gente utilizou uma ferramenta chamada Swagger para fazer a própria documentação na página então toda a explicação de como é feita a consulta na API quais dados você precisa passar como parâmetro para fazer a consulta e o retorno das informações das inspeções e limpezas até das evidências por exemplo ele é exibido aqui na própria documentação então por exemplo esse aqui é um exemplo de retorno um exemplo de retorno para uma consulta de inspeções ele vai retornar ali os links da página anterior e a próxima os dados em si da inspeção então a data em que foi feita aquela vistoria aquela inspeção aquela limpeza o nome nome da linha data hora alguma observação que tenha sido preenchida as evidências em si então as imagens já referenciadas também são consultadas são consumidas pela API e as demais informações preenchidas lá no aplicativo móvel aqui é só um outro exemplo aquele exemplo anterior que eu mostrei é a documentação da própria página mas é possível utilizar ferramentas externas para consulta ou para testes da API inclusive nós já fizemos testes com a gente com sucesso que foi feito justamente com essa ferramenta que é o Postman e aí tem o mesmo retorno que eu expliquei ali anteriormente e é isso que eu ia apresentar agradecemos o senhor Marcos Vinícius por sua apresentação e neste momento para a palestra sobre a propagação de incêndios florestais convidamos o senhor Ubirajar Oliveira pesquisador no centro de censureamento remoto e professor associado a pós-graduação em análise e modelagem de sistemas ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais bom dia a minha palestra vai ser um pouco diferente porque ela ainda não é uma aplicação que já está sendo utilizada com a finalidade de prevenção de incêndios em linhas de transmissão mas ela tem essa possibilidade e o desenvolvimento disso que é um modelo de predição de espalhamento de fogo ele está ligado ao projeto FIP Cerrado que já foi até citado aqui que também tem a colaboração do pessoal do INPE e qual que era a ideia disso é a gente criar uma plataforma de análise em tempo quase real que pudesse prever incêndios e prever principalmente o comportamento do fogo dado que o fogo começa em um determinado local para onde que ele vai com qual intensidade quanto tempo vai levar para chegar em um determinado local no âmbito do projeto FIP que foi o que financiou toda essa pesquisa a ideia era o foco nas unidades de conservação e no cerrado brasileiro em três unidades especificamente como modelo e muito para poder reduzir custos com o combate a incêndio em unidade de conservação que tem um custo financeiro muito alto esse tipo de combate só que é claro que o fogo causa prejuízos não só nesse tipo de acontecimento em unidade de conservação como vocês sabem muito bem também em linhas de transmissão e em diversas outras coisas então essa aqui é a nossa página lá do projeto então aqui dá até para ver os três parques que são os parques modelos dois em Minas Gerais e um em Goiás que são parques que estão inseridos no cerrado que era o foco justamente do projeto aqui uma série de variáveis que a gente deixa disponível para os usuários que no caso o nosso usuário foco nesse projeto são justamente os gerentes dos parques os brigadistas e pessoas relacionadas ao combate de incêndio e nós temos uma plataforma online que onde o usuário também pode visualizar tanto as bases de dados quanto o nosso modelo online que atualmente está rodando uma vez por dia com os focos de incêndio que o INPE produz então o INPE gera os focos de incêndio como já foi dito aqui o modelo usa esses focos como pontos de ignição para começar a rodar o modelo e ver para onde caso isso se torne um incêndio para onde que isso vai e qual que é a chance de fato se tornar um incêndio maior e qual que é a ideia do que foi feito dessa construção do modelo se eu quero fazer uma pesquisa relacionada com ou entender mesmo como que é o processo de espalhamento do fogo o combustível necessário a biomassa seca no caso da vegetação que vai alimentar esse fogo eu tenho que fazer esse tipo de pesquisa pesquisa de campo isso demora muito tempo você vai ter que gastar muito muito tempo fazendo essa pesquisa provavelmente algumas décadas e gastar muito dinheiro no âmbito do projeto a gente não tinha muito tempo nem muito dinheiro então o que a gente fez foi adaptar isso tudo da melhor forma possível trabalhando justamente com modelos que integrassem dados que já foram coletados ao longo do tempo dados históricos sobre biomassa no cerrado com sensoriamento remoto porque assim a gente conseguia unir o melhor dos dois mundos num tempo menor de análise num tempo mais curto de análise para construir um modelo satisfatório para modelar então espalhamento de fogo então a gente precisava de várias variáveis que eu não vou entrar aqui no detalhe que é um detalhe mais técnico mas se alguém tiver interesse depois eu posso explicar que eram variáveis que o que a gente fez a gente fez uma ampla revisão bibliográfica pegando estudos que fizeram experimentos com fogo isso no mundo todo para entender de fato qual que é o comportamento do fogo independente de onde ele está então a gente usou esses modelos matemáticos que são equações para construir um modelo espacializado e a grande diferença foi só adaptar as variáveis que iam entrar no modelo para o nosso ambiente que no caso era o cerrado então a ideia do modelo é essa ele usa os pixels as unidades lá do mapa então se eu tenho fogo numa célula que pode ser inclusive um ponto de ignição indicado pelo INPE ele vai analisar para cada célula vizinha essas variáveis para ver qual que é a chance do fogo se espalhar para essa outra célula e ele também vai analisar para a célula que já está pegando fogo algumas variáveis para saber qual que é a chance dessa célula continuar pegando fogo então ele faz essa análise pixel a pixel e isso ao longo de várias rodadas ele vai espalhando fogo e a gente vai ver um pouco de como que isso funciona então isso aqui é um modelo mais experimental está em condições totalmente controladas aí dá para ver o comportamento do fogo caso não houvesse nenhum limitante então você tem uma superfície cheia de combustível combustível superseco o fogo vai ter comportamento radial e aqui em tons mais vermelho a gente vê fogo com maior temperatura o amarelo fogo de menor temperatura dá para ver que aqui a gente tem um padrão quase ao acaso com exceção de que o halo mais interno é um pouco mais amarelo porque o combustível já foi consumido então você acaba tendo um fogo de menor temperatura menor intensidade agora aqui um pouquinho mais no mundo real isso já é uma simulação lá para o parque da Serra do Cipó aqui são só dois ângulos da mesma simulação e aí deu para ver que parece que funciona bem no mundo real a gente fez testes de validação que vou falar daqui a pouco mas a simulação então ela sai desse mundo todo ideal experimental para o mundo real também aí na interface do Google Earth e por que a gente escolheu essa interface do Google Earth muito por causa do nosso usuário que eram os brigadistas e os gerentes de fogo nos parques eles tinham mais facilidade de usar Google Earth eles já usavam isso inclusive no combate do fogo para planejar rotas para chegar até o local de incêndio então o que a gente fez foi simplesmente adaptar o nosso modelo para ele ter uma saída para Google Earth que inclusive era muito mais leve para os computadores que geralmente tem disponível tanto para as brigadas quanto para os parques isso aqui é uma coisinha um pouco mais realista a gente rodou aqui então o modelo isso aqui é a imagem do drone da área queimada essa borda externa aqui não é vantagem nenhuma o modelo acertar não porque isso era um acero então a priori o fogo não ia passar aí no modelo mesmo mas essa área interna aqui que não queimou essa área o modelo podia indicar que ia queimar e ele indicou que não queimou como acontece na mancha real então a gente teve aí uma taxa de acerto bem alta a gente previu nesse caso um pouco mais de área queimada do que ocorreu de fato o que é um erro que a gente considera o melhor dos tipos de erro porque a gente está falando que vai ter fogo quando nem vai ter é melhor esse tipo de erro do que eu falar que vai um lugar não vai pegar fogo e ele acabar pegando fogo mas mesmo esse erro a gente está diminuindo ele agora com algumas mudanças no nosso modelo de vegetação e então o que que isso aí resultou isso resultou em duas interfaces uma que eu já falei e vou mostrar de novo que é essa interface online que ela roda automaticamente nos nossos servidores uma vez por dia então uma vez por dia você tem resultado de espalhamento de fogo para o cerrado como um todo numa resolução mais baixa que é de um quilômetro e numa resolução alta a 30 metros para os três parques que são o foco desse projeto mas além disso nos parques você tem muita atividade de manejo de fogo como por exemplo fazer aceros negros fazer queimadas prescritas em área que está com muito combustível só que isso sempre tem um certo risco você vai tratar o fogo com fogo e isso pode perder o controle e é uma questão bem complicada então especificamente para os parques a gente desenvolveu essa interface do usuário uma interface wizard onde o próprio usuário vai rodar um modelo no parque estabelecendo por exemplo essa é a minha linha de acero eu vou fazer isso tal dia qual que é a previsão do comportamento do fogo e a ideia da interface é uma interface simples então é isso aí o usuário vê essa primeira tela explicando a ideia do modelo explicando o que que ele faz então ele tem isso só como uma explicação ele não essa tela não é exatamente interativa aqui ele começa a preencher os campos que vão de fato alimentar o modelo onde ele vai informar os pontos de ignição ele pode carregar uma tabela aqui se ele quiser agora a gente está começando a preparar para a próxima versão para ele poder carregar aqui não só uma tabela como era o padrão mas ele carregar um KML ele faz a linha lá no Google Earth carrega aqui e isso já vai gerar diretamente a tabela na segunda tela ele informa a área que ele quer que seja analisada porque já tem a área para o parque mas se você for analisar o parque inteiro isso pode demorar um certo tempo que muitas vezes eles não tem eles precisam muitas vezes simular uma área menor então simplesmente você estabelece aqui a área aqui você tem uma opção que foi também uma demanda dos usuários do parque porque o nosso dado de vento ele vem de fontes externas de baixa resolução ele tem uma boa resolução temporal ele é um dado diário mas o pixel dele é muito grande então para vento isso muitas vezes é um limitante muito grave principalmente para esse modelo só que muitas vezes eles tem o dado de vento no ponto eles conseguem coletar no ponto então aqui tem a opção se ele quiser ele coloca aqui a direção e a velocidade do vento e o modelo vai usar isso como dado se não o modelo usa o dado que ele mesmo faz o download isso aqui é bem interessante porque como uma das bases para o cálculo do combustível do modelo é a LANDSAT 8 que já foi até mostrado que tem um intervalo de 16 dias para ela passar o modelo ia ficar com uma certa defasagem se você roda ele hoje usando uma imagem de 16 dias atrás ele ia estar usando uma imagem que já não condiz com a realidade a gente pegou uma longa série temporal de dados fez uma análise construiu um modelo matemático na qual a gente consegue pegar essa imagem LANDSAT resolver dois problemas um a gente preenche as nuvens então a gente consegue prever os dados para as lacunas que são possivelmente nuvens e o outro ponto é que a gente consegue ajustar os valores de combustível para o dia exato então mesmo que a imagem seja de 16 dias atrás ele vai fazer um pequeno ajuste nos valores observados para uma coisa mais próxima da realidade do dia de hoje que você está simulando ou amanhã nos nossos testes a gente está com uma faixa de acerto dessa biomassa na faixa de 95% então a gente está considerando uma boa taxa de acerto é lógico ela decai à medida que a gente projeta isso para frente então se eu quiser fazer uma previsão para daqui a um mês isso pode cair lá para 80% ou um pouco menos então isso também o usuário tem essa noção e isso aqui é um ponto muito importante a gente conseguiu uma base de dados excelente de alguns parques meteorológica e a gente conseguiu ver como que era a variação diurna de umidade que é um ponto que pela experiência dos brigadistas pela experiência dos guarda-parques eles reportavam para a gente que eles sempre queimavam em um determinado horário porque tinha um pouco menos de chance na verdade muito menos chance do fogo perder o controle então a gente queria incorporar isso de forma científica o que a gente fez foi pegar uma quantidade enorme de dados e conseguir construir um modelo matemático que prevê como que a umidade varia ao longo do dia então o usuário pode colocar que a hora do dia que ele quer simular para ele ter uma previsão a cada passo do modelo condizente com as mudanças de umidade que ocorrem e são bem críticas no cerrado ao longo do dia por fim o usuário aqui só fala onde que ele quer salvar os resultados o resultado que sai para ele é um reporte com informações sobre a área queimada intensidade do fogo velocidade do fogo um KML animado que é aqueles que vocês viram então aquelas animações ele vai poder ver diretamente no Google Earth abrir e olhar e rasteres normais caso ele queira fazer algum processamento de dados em GIS e aqui logo depois que processa já saem aqui as informações também para ele visualizar se ele não quiser ir lá na pasta olhar ele já pode visualizar aqui dentro do próprio interface wizard inclusive o próprio raster a outra interface que a gente tem que é a que eu já mencionei é a da nossa página que na nossa página agora está disponível um modelo que roda todo dia meia noite esse modelo roda com os dados de focos de incêndio do INPE então esses focos de incêndio alimentam o modelo modelo roda de madrugada e de manhã ou até durante a própria madrugada você já tem o modelo daquele dia rodado para o cerrado e para os três parques esse modelo a ideia dele ele foi construído então justamente para ser uma coisa flexível então a ideia é ele processa fogo como o fogo funciona mesmo a grande diferença são os inputs e para a questão específica de por exemplo os ajustes que são feitos na imagem satélite para poder prever ela dia a dia isso a gente fez criou modelos específicos para cada parque porque cada lugar tem diferenças na sua própria sazonalidade da vegetação e na sazonalidade climática e aqui é só uma última coisa é que quando a gente faz esse tipo de modelo o fogo se a gente for pensar ele está muito à mercê de uma série de fatores ao acaso o vento pode virar durante um evento de espalhamento de fogo você pode ter uma mudança mais abrupta de umidade alguma coisa desse tipo pode levar a mudança no fogo então o que a gente faz é isso aqui isso são mil simulações sobrepostas e aí a gente pode ver onde é mais provável de ter fogo sob qualquer condição aqui é a mesma coisa e esse é o resultado dessas simulações repetidas obrigado agradecemos o senhor virajara peço por gentileza que ocupe seu lugar à mesa para o debate e para moderar esta parte convidamos novamente ao palco a senhora érica nascimento especialista em regulação da sfe e os demais palestrantes marcos vinícius de araújo e fabiano morelli lembrando que aqueles que desejarem fazer perguntas sinalize com gesto para que a nossa equipe de apoio leve o microfone bom dia a todos meu nome é Ricardo Abdes eu sou lá de Furnas parabenizar aí os colegas pelas apresentações e queria é mais um registro que eu queria fazer especialmente ao Marcos já tive a oportunidade de conversar com a Érica ali antes de começar o evento a gente preparou um novo parecer técnico a exemplo que a gente fez no ano passado com algumas questões e até por coincidência ficou estruturado da mesma forma que a sua apresentação algumas sugestões para o aplicativo móvel outros para o aplicativo web e também para a API então acho que aqui o fórum não é o momento de eu ficar detalhando cada uma das questões mas queria só pedir uma atenção especial a isso e um ponto que eu gostaria só de expor até para ouvir a opinião de vocês referente à API que a API ela realmente é uma ferramenta que tem bastante recurso para consulta e tudo mais a gente queria saber se vocês não estariam pensando em também disponibilizar a API para nos possibilitar uma carga de dados especialmente os de inspeção de uma forma mais maciça porque nós temos furnas tem mais do que 15 mil vãos de linhas para a gente poder fazer todos os registros é uma quantidade realmente muito grande de dados a serem catalogados quase que manualmente todo ano então como a gente faz a inspeção aérea instrumentalizada com registro de filmagens coordenadas a gente está estudando uma forma de extrair dessas filmagens imagens já com as informações das coordenadas para poder alimentar o sistema e a gente vislumbra que haveria um ganho muito grande se nós pudéssemos fazer isso ter uma API que nos permitisse fazer isso de forma em massa óbvio com os devidos registros de todas as questões então essa é uma questão mais tecnológica vamos dizer assim e uma outra mais conceitual é o seguinte a gente tem o bipolo essa também eu dirijo até mais a Érica a gente tem o bipolo de corrente continua como diversas empresas linhas de circuitos duplos e a gente quando vai fazer o cadastro você tem a mesma torre ali abrigando ou os dois circuitos ou os dois polos em nível de de registro é óbvio que você pode ter situações em que você tem uma árvore de um lado ou de outro que represente algum risco a um dos circuitos e aí sim cabe o registro específico mas em linhas gerais se a gente está só registrando a inspeção numa área e que não haja qualquer risco de vegetação ou algo assim a gente também pleitearia que um único registro já que vai ser o mesmo da mesma torre atendesse a ambos os circuitos sem que isso ficasse configurado como uma tendência emitindo alertas e tudo mais então seriam as duas questões que eu gostaria de apresentar agradeço então Ricardo mais uma vez eu parabenizo Furnas e agradeço pelo envio desse relatório eu acho que os demais agentes podem seguir esse modelo aí de vocês de nos enviar e a gente precisa mesmo desse feedback eu dei uma olhada porque eu recebi ontem então deu para para analisar profundamente o teu os teus pleitos são vários mas eu achei vários pontos lá bastante razoáveis e como servidora pública a gente segue o princípio da razoabilidade então a gente vai analisar e aí eu acho que eu já posso estender essa responder também pelo Marcos que ele não vai conseguir te dar resposta agora nesse momento se pode dar carga ou não pode a gente precisa fazer uma análise então a gente vai analisar pós carnaval e aí a gente dá o feedback depois para a Furnas oficialmente também a gente faz um ofício e responde para vocês Oi bom dia meu nome é Pedro trabalho na Taesa quero parabenizar as apresentações e a pergunta vai para o Marcos também é primeiro eu quero agradecer pela disponibilização da API foi uma solicitação até que nós reforçamos a gente conseguiu fazer o teste validou conseguiu obter os dados agora a gente está analisando internamente qual vai ser a estratégia para exibição das informações de EGT em comunhão com os dados que a gente já coleta hoje através do nosso aplicativo eu queria até sugerir juntamente com a sugestão do nosso colega aqui de Furnas a possibilidade também do envio de informações do duto via API hoje é um XML já facilitou bastante a gente compila as informações e envia mas também seria uma possibilidade da gente também de uma maneira automática já imputar as informações do plano seria uma possibilidade e a outra com relação a API foi que nós sentimos uma dificuldade com relação a paginação se pudesse informar algum atributo para ignorar a paginação mas aí é melhoria não impacta no processo e essa semana a gente teve um erro peraí é porque está sendo filmado inclusive eu queria até dar uma explicação a gente não está transmitido via internet mas está sendo gravado e depois vai estar disponibilizado no youtube com relação ao erro foi com relação ao url das imagens eu não sei se teve alguma modificação foi feita uma migração recentemente nas imagens mas esse ponto já foi corrigido então eu queria pedir se possível para vocês fazerem um novo teste e reportar para a gente imagino que já tenha sido ajustado isso eu não conferi ontem provavelmente está ajustado na verdade a gente fez uma melhoria para gravar as imagens em um caminho personalizado e aí isso talvez provavelmente você consultou na época que a gente estava fazendo essa transição do caminho antigo para o novo caminho que a gente salva as imagens imagino que se você fizer a consulta agora deve estar ok mas caso não esteja você pode encaminhar para a gente pelo e-mail o sistema anel ok muito obrigado eu vou aproveitar também porque o painel que eu estou moderando agora é o último finalizar eu gostaria de compartilhar com vocês um novo acordo de cooperação técnica que nós estamos fazendo com o IBAMA o pessoal do IBAMA está aqui o PrevFogo está o Laurence e o Rossano estão ali lá no fundo e o PrevFogo ele possui brigadas que são que tem objetivos de proteção de áreas sensíveis vamos dizer assim então isso inclui parques quilombolas terras indígenas só que existem várias linhas que vocês sabem vocês que solicitam licenças ambientais existem várias linhas que cruzam e aí a gente com apoio agora do PrevFogo ao longo de 2020 o PrevFogo escolheu duas áreas bastante complicadas de desligamento de queimadas em linhas de transmissão e que possuem brigadas próximas e aí foram escolhidos dois estados o Piauí onde está ESA Iene tem linha e Pernambuco Chesf então os brigadistas eles são contratos temporários então para todos os fins eles são servidores públicos inclusive para fins penais e eles vão atuar auxiliando a ANEL com o uso do aplicativo tá então eles vão ser mais um bracinho da fiscalização nessas duas nesses dois estados tá então assim a gente ainda como o pedido foi feito para o presidente do IBAMA tá faltando ainda o documento do IBAMA chegar aqui via presidência mas já passou pelo PrevFogo pela diretoria já tá na última fase lá dentro do IBAMA então como eu falei pra vocês durante a manhã é tudo repassado aos agentes é tudo é tudo transparente o processo é bem claro então esses dois estados vão ser nossas áreas pilotos e se tudo der certo espero que outros estados porque as brigadas do PrevFogo são distribuídas aí pelo país a gente consiga ter mais brigadistas atuando junto com a ANEL e claro também a gente tem o apoio do INPE na parte espacial né porque o INPE já atua há muitos anos em parceria com o Ministério do Meio Ambiente então a gente vai ter também a parceria espacial aí do INPE com a gente Bom dia capitão João Henrique do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal primeiramente gostaria de parabenizar a todos os palestrantes aí que estão na mesa e os que antecederam pelas brilhantes palestras e eu gostaria de saber do professor Birajara se o modelo que os senhores estão desenvolvendo na verdade não o modelo mas a estrutura ela visa no futuro atender uma parceria com corpos de bombeiros Minas Gerais ou de alguns outros estados se tem essa estrutura se tem essa intenção no projeto eu falo isso porque a gente começou neste ano a captar recursos para um desenvolvimento semelhante ao dos senhores porém o que a gente encontrou foi um modelo desenvolvido pelos americanos acho que o senhor já deve ter visto é o wide analysis né e aí a gente fica a gente fica pensando assim porque a estrutura de dados os inputs que eles utilizam são muito diferentes da nossa realidade então talvez o nosso modelo desenvolvido aqui no Brasil ele tenha uma previsibilidade melhor mais aceitável né então a gente está buscando recursos para tentar adquirir algo semelhante porque isso é essencial nas atividades de combate a gente tem uma previsão isso facilita muito o combate facilita a estratégia a tomada de decisão e consequentemente a uma redução da área queimada né evitando os desastres que são comentados aí nas palestras então gostaria de saber se existe essa intenção do projeto e caso havendo né depois a gente troca umas figurinhas aí para ver como que a gente pode viabilizar essa situação e dar vazão aí ao projeto a gente tem a intenção justamente de continuar com esse modelo expandir ele para as outras áreas é lógico que no âmbito do projeto que a gente está que é o que está financiando essa pesquisa por enquanto é o cerrado e são esses parques mas a nossa ideia é poder expandir para outros públicos que tem o interesse como corpo de bombeiros tem outros parques que estão tendo interesse até lá em Minas Gerais mesmo o parque do Rola Moça é um exemplo que a gente começou uma parceria com eles agora e a ideia esse projeto ele termina agora no final desse ano mas a ideia é que a gente continue com esse modelo justamente adaptando ele para outras funcionalidades como auxiliar o corpo de bombeiros e outras necessidades gerais e sim em relação a comparação lá com outro modelo quando a gente começou a construir esse modelo a gente abandonou a ideia de usar já modelos que estivessem prontos por causa que eles não captam a realidade daqui principalmente a realidade do combustível daqui que é bem diferente do que ocorre por exemplo num país temperado mas sim a gente pode conversar e ter essa parceria com certeza e eu só queria destacar que esse modelo que foi apresentado pelo professor Birajar ele é totalmente gratuito está disponível para qualquer pessoa qualquer empresa qualquer centro de pesquisa baixar e utilizar inclusive o operador na parte de operação se for de interesse joaquim eletronorte respeito do aplicativo do ggt a função de poder carregar as informações diretamente do campo agiliza muito o envio das informações porém a gente tem uma preocupação muito grande com a informação que vai para a Nel porque muitas das vezes as informações de campo são feitas por equipes contratadas a equipe própria da empresa eu não sei se vocês já pensaram nisso vocês pensam na possibilidade de ter uma instância dentro da empresa de validação das informações que são passadas para as informações não irem obviamente vai estar no aplicativo mas pendente de aprovação por parte da própria empresa de validação de fazer um tratamento daquelas informações que vão vir para a Nel vocês pensam alguma coisa nesse sentido? eu acho que a questão de ter a etapa de validação pode ser discutido mas por outro lado analisando a API que a gente construiu é uma forma de vocês fazerem essa validação desse serviço que é contratado então é possível criar uma aplicação por exemplo que consuma os dados dessa API e vocês validem esses dados agora ter uma etapa mais de validação antes da persistência dos dados eu imagino que é algo que tenha que ser discutido antes de ser feito aproveitando aqui um pouquinho reforçando essa sugestão que o Marcos está fazendo o aplicativo e todo o sistema GGT ele tem ainda potencial de uso pelas empresas para que possam de fato utilizar essas evidências que estão sendo produzidas pelas equipes de campo em atividades de fato de comprovação das atividades contratadas de validação do que foi solicitado pelos terceiros então vocês ainda podem explorar muito mais e fazer sugestões e demandas para que a gente vá aprimorando para que isso seja também uma ferramenta ainda de apoio às atividades que vocês estão gerando porque tem a parte toda de dados que o INPE está imputando no sistema e tem essa parte da coleta de campo que está sendo feita por vocês e que reforça todo o sistema gente eu gostaria de agradecer a gente vai ter que encerrar para não comprometer o almoço de vocês informando que o nosso restaurante está em reforma mas a gente tem restaurantes aqui na quadra não está chovendo a pré-reapé obrigada até mais tarde voltamos às 14 reforçamos que retomaremos as atividades às 14 horas das 15 horas a gente vai ter 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 a gente vai ter